Bem-vindos ao podcast Centiceia, Brunão, tamo de volta aqui os homens, voltamos, que a gente foi aí, né, destituído, Brunão, do nosso poder. Ah, mas a gente tinha algum poder desde o princípio, Xará? Não, a gente nunca teve, Brunão, sempre fomos escravos de Centiceia, Brunão. Mas a gente teve duas semanas, Brunão, de Centiceia Show, em que as mulheres tomaram conta do podcast, tomaram muito bem, é até bom, porque assim eu posso trabalhar até menos, né, Brunão? Bota a Nicole pra comentar. Não só a Nicole, não, tem a Aline, tem a Danda, tem a Issa, tinha muito mais gente que podia participar lá, inclusive. Exato. E aí, essa semana, a gente não conseguiu nem quórum pra gravar com quatro pessoas. Estamos com essa fama agora. Que moral. E hoje é o dia de CDZ News, né, primeira semana de abril. Vamos fazer CDZ News, estamos aqui com o famosíssimo Alan, da Taizen Centiceia. Alan, pra comentar as últimas novidades aí do mundo de cavaleiros. Famosíssimo, é bondade toda. Mas valeu, pessoal, mais uma vez, né. E é isso aí, vamos comentar. Tem muita coisa acontecendo e tá chegando, tá chegando o meio do ano já. Tem mais novidades que vocês podem vir aí, né. Vamos lá. Antes da gente falar de CDZ News, Brunão, vamos falar das redes sociais, porque a Nicole fez isso no podcast de Cente Achou, eu fiquei com inveja. Ela fez muito bem, inclusive. Ela fez muito bem e eu pensei, porra, por que eu não faço isso, Brunão? Então eu vou fazer. Se você gosta de Twitter, Brunão, siga a gente lá no podcast CDZ, no nosso Twitter. A gente comenta lá várias coisas, dá retweet nos usuários, a gente conversa bastante. E tem a nossa fanpage facebook.com.br podcast.centiceia, que você pode conversar, comentar nas nossas postagens também. Temos também um fórum de interpretação, Brunão. Você que gosta de RPG, gosta de escrever, gosta de ler, gosta de criar, nós temos um fórum que o Brunão, inclusive, tá lá envolvido, né, em aventuras mitológicas, etc. Você tem, então, cdz.com.br barra sse. Pra não ficar de fora, o Alan, como todo mundo sabe, tem a TizenCenticeia, né, Alan? E aí você tem um website, que é o TizenCent-Centiceia, arroba, eu tô viajando, que é, eu nunca sei o seu site, é TizenCenticeia.com. É Tizen, com Z, né, TizenCenticeia.com. É a página, é a página, é a página original, é a página original, é, aí tem o Facebook. É a página clássica. É, tem o Facebook, a página clássica. Tem o Facebook e tem o Facebook também, pois é. Ai, caraca. Então, entre em contato aí com o Alan, entre na fanpage dele, a fanpage também é TizenTazinCenticeia no Facebook, e tem aí o site clássico TizenTazinCenticeia.com, tem muuuito artigo genial, vocês fiquem aí por dentro, porque é muito, muito legal mesmo. E, Brunão, eu fiquei sabendo que você tá com um blog novo, Brunão. É, não é exatamente sobre TizenCenticeia, né, Xará? Ah, mas fala aí, pô. Não, mas porque... O povo gosta de você, Brunão. Vocês sabem que tá rolando um monte de confusão política, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, então eu decidi reabrir um blog muito antigo que eu tinha pra falar só sobre política, onde eu tô mais ou menos tentando explorar as relações entre... os eventos políticos que a gente tá testemunhando, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, com as ideias que fundamentam esses eventos políticos, que é um blogzinho chamado Polêmica, com dois Ls e K, no fim.wordpress.com. Se vocês tiverem curiosidade de ler, tá lá. Foi procurar a Sainá pra se coçar, né, Brunão? Não, até que não, Xará, é até o contrário. Ah, deixa eu aproveitar também pra fazer uma outra propaganda minha mesmo. Além da Tizen, eu também tenho o meu canal no Facebook, o canal do YouTube, né, que é o canal Axia, em que eu postei já algumas coisas que eu comprei, lógico que eu coloco mais coisas de 100 ceia, né, mas eu pretendo colocar mais coisas lá e tal, eu acho que vai ter coisa bem mais legal também lá pro meio do ano, né, os meninos aqui já sabem mais ou menos, mas vai ser bem legal, vai ter muita coisa bacana que eu tô tentando atualizar, né, aos poucos eu tô tentando voltar com ele, a gente tá gravando esse podcast hoje, né, hoje é dia 2, né, de abril, mas acho que quando vocês estiverem ouvindo, já deve estar no ar, por exemplo, o meu vídeo review do artbook do The Lost Canvas que eu comprei, né. Olha aí, perfeito, bacana. Ficou dado o recado aí então, o canal do YouTube é o Axia, né? É, o canal Axia. Ué, excelente. Vambora pras notícias então, povo? Vambora. 30 anos de 100 ceia, o site continua no ar, continua aquela coisa maravilhosa e ele, conforme o tempo vai passando, ele é atualizado com alguns papéis de parede novos, né, teve aí a Saori, teve o Iki, então só pra deixar avisado aí que o site, ele continua sendo constantemente atualizado, inclusive tem aquela seção dos personagens, né, Alan, eu não sei se eles continuam sendo atualizados, mas eles viram e mexem, tem coisa nova lá também. É, recentemente, da última vez que a gente gravou podcast pra cá, acho que não teve nenhuma atualização não, mas realmente o site tá lá, continua, né, e o site do evento é o que tá sendo mais movimentado, né, no momento, tá sendo mais atualizado. E a gente tá vendo que cada hora, cada, assim, acho que de 15 em 15 dias, talvez, eles acrescentam alguma informação nova de uma novidade que vai ter no evento de 30 anos, né, que vai ser em junho. Então, é... E só pra lembrar, o evento vai ser que dia de junho? Começam no dia 18, isso, começa no dia 18 de junho e vai até o dia 23 de junho. Então, é, vão ser 12 dias de evento, né, e vai ser uma coisa, assim, bem legal, eu tô sabendo por outras fontes que algumas coisas já vão ter por lá, entendeu? Então, assim, vai rolar alguma coisa, podem rolar alguns anúncios especiais por lá também, entendeu? Já ficamos sabendo, recentemente, que vai ter Clofemith exclusivo pra ser vendido lá no evento, né, vai ser lançado lá um Clofemith X, né, ou X, como preferirem, do Afrodite e do Aiolo de Sagitário com as cores do mangá, né, que eles basicamente ficam loiros, né? Exato. Então, vai ser vendido lá, o Afrodite vai ser nos primeiros dias e o Aiolo depois, da metade pro final, né, do evento. Então, assim, quem quiser comprar primeiro, né, pode ir lá no evento e aí compra lá na hora. E lembrando que já tinha antes, né, já tinha o Clofemith do Seiya especial com as cores do mangá, mas com o visual do anime, uma coisa bem misturada, né, que foi vendido junto com o ingresso premium, né, quem pagava 8 mil ienes ganhava o cuponzinho pra trocar lá no dia do evento pelo seu Seiya, né, esse eu não tenho nada a ver, enfim, nem tenho vontade de ter, não, mas tem gente que achou legal e tal. Teve um mini-evento, mini-evento não, digo, teve a Anime Japan e lá, Anime Japan 2016, e lá nesse evento teve um mini-espaço, né, no estande da Toy Animation, onde eles falavam do evento, onde eles divulgavam o evento, tinham cartaz e tal, e eles colocaram já a exposição esses Clofemiths que vão ser vendidos e esse Clofemith do ingresso que tá lá também, né, no evento de 30 anos. Você já podia dar uma olhadinha neles lá, entendeu? Então assim, aos poucos a gente vai vendo coisas novas que vão sendo anunciadas, né. A gente já viu os protótipos, né, de como é que pretendem dispor o evento, né, vai ter uma sessão pro anime e outra pro mangá, vai ser cheio de imagens, ilustrações e tal, e tal, então parece bem bacana. Excelente. Evento aí em junho, com certeza vai ser um mês de bastante novidades, esperamos nós, mas é bem provável que tenha realmente. Anúncios, nem que sejam, sei lá, nova animação, mangá, jogo, sei lá, alguma coisa nova eles vão acabar aprontando lá. Nem que seja só boneco, por exemplo. Mas a gente tem que ficar de olho nesse mês aí que vai ser um mês bacana pra Senseia. Vamos então pro mundo dos animes, Bruno. Não, animes de Senseia, o clássico não tem muita coisa, a gente tá naquela expectativa do Blu-ray que a Play Art vai lançar, ainda não tem detalhe nenhum, mas a gente fica só esperando. Mas o Alan tem replicado aí tanto no Twitter como no Facebook algumas imagens muito bonitas que eu achei desse tal de Ken Utsuka, que participou da produção do Senseia Had, se eu não me engano. E é muito bonito os traços dele, gente. Quer dizer, é aquele traço clássico, né, mas é... Como ele desenha esse rascunho e tal, fica tipo muito bonito, assim. Eu acho que ele dá até um ar mais jovem pros moleques, eu acho, que é a impressão. E eu acho que fica muito bacana mesmo, cara. Qual foi o contexto disso, Alan? É assim, o Ken Utsuka, ele, como você falou, ele já trabalhou na saga de Hades, ele já foi um dos animadores e tal, ele fez até, se não me engano, storyboard também. Enfim, ele também trabalhou no filme do Tenkai, né, no quinto filme do anime, o Prólogo do Céu, como é conhecido aqui no Brasil. E ele também trabalhou no Omega também, ele tava no primeiro episódio, no episódio nove, teve em outro episódio, que agora eu não me lembro exatamente qual foi. Mas ele tava lá na equipe do Omega também, né, teve participação como animador, como o cara que fez storyboard, enfim. E ele volta e meia, no perfil dele no Twitter, ele, assim como outras pessoas que trabalham com Sensei, volta e meia, postam alguma coisa relacionada a Sensei, né. O carinho deles é muito grande pela obra. Então, assim, ele, há muito tempo ele posta alguma coisa, posta alguma ilustração que ele fez, por exemplo, em um pôster da Toy Animation, entendeu? Assim, e pelo que ele posta, uma vez ele comentou que viu uma ilustração dele numa capa de um DVD brasileiro, né. Aí, tempo depois, recentemente, ele publicou agora no Twitter dele os esboços das duas capas que ele fez do mito dos Cavaleiros de Ouro Renegados, que eu não lembro agora se é esse o título que a arte deu, acho que é diferente. Acho que é. E é o mito dos Cavaleiros Renegados, que é o, aqueles, são dois DVDs, né, com dois OVAs, e resumem os treze primeiros OVAs da saga de Hades inteiro, né. Lá no Japão, isso foi lançado em 2003, logo após os treze primeiros OVAs serem lançados, né, e era uma história que contava as aventuras, a ressurreição dos Cavaleiros de Ouro, né, que contava a saga de Hades pela visão dos Cavaleiros de Ouro. Não que eles acrescentassem qualquer coisa, só era um corte de cenas e montagem que fazia você ver a história toda pelo lado deles, né, e que focava neles, né. Não aparecia o Seiya, aparecia brevemente, aparece brevemente o Seiya, o Shiryu, enfim. Legal, cara. Sabe que eu nunca vi isso aí, Alan? Pois é, aqui no Brasil ele saiu bem depois, né, a saga de Hades foi lançada, não lembro agora exatamente o ano, aqui na Playart, pelo Brasil, pela Playart aqui no Brasil, mas demorou um tempo pra esses OVAs chegarem aqui no Brasil. E teve toda uma polêmica, né, porque, tipo, veio a saga de Hades Santuário, aí aqui no Brasil veio a saga Inferno e a saga Elysium, aí houve confusão de dubladores aqui, né, vozes foram trocadas, tipo, o Marcelo Campos chegou a sair e a... E aí, Marcelo? É, o Marcelo Campos, o Mou, é um dos que saíram, né, o Loyola também perdeu, o Lobo E também saiu, entendeu? Exato. Isso foi mais... Pois é, houve esse período, esse lapso aí, e aí, em 2011, quando a Playart trouxe os OVAs pra Brasil, eles voltaram a dublar. Então, assim, você consegue ouvir de novo o Marcelo Campos lá com o Mou, o Lobo E com o Loyola, entendeu? Então, assim, eles trouxeram de volta pra esse DVD. Mas aí é isso, o Yotsuka, suspeita-se que ele também tenha feito as outras capas, que quem conhece os lançamentos do Brasil e de outros países, você nota que as capas não são iguais às capas japonesas, né? As capas japonesas, do clássico, pelo menos, né, são capas feitas pelo Shin Guaraki e pela Michi Himeno, né? Na época que o Guaraki era vivo, lógico. Depois que ele faleceu, só a Michi Himeno tem feito as capas, quando alguma coisa lançada do clássico, como foi a reedição dos DVDs em dois boxes, em 2012, se eu não me engano, 2012, é. E os Blu-rays também que saíram em 2014, também era a capa dela, a Michi Himeno que fez as ilustrações novas, né? Sozinha, agora ela faz. Então, assim, as outras capas que saem no Brasil, a gente até comentou isso em algum podcast da gente, essa questão de por que que a Play Art não traz a coisa mais parecida com a japonesa e tal, enfim, enfim, eu não sei por qual motivo, mas não deixa de ser uma capa feita por um japonês também, entendeu? Assim, as capas que a gente tem aqui são disponibilizadas, são enviadas pela Bandai, enfim, pelo Japão, né? Então, a gente nunca sabe, nunca soube até então quem exatamente fazia essas ilustrações, não tinha acreditado nas imagens. E aí o Kuto Tsuka revelou que foi ele que fez, pelo menos as diárias ele confirmou que foi ele, né? Então, assim, é bem curioso ver isso. Você sabe que tem um cara que trabalhou em Sensei que realmente foi contratado para fazer as ilustrações. Então, se foi ele que fez todas ou não, a gente não tem certeza. Porque tem outras também, né? Se você olhar aqui no Brasil, teve boxes para Elysium, enfim, teve várias outras fases de Sensei que tiveram capas com ilustrações só para aquele lançamento, entendeu? Você não vê elas em outras matérias oficiais do Japão, por exemplo, não aparece lá. É capa realmente feita para fora. Assim como a França também tem as suas ilustrações. Recentemente a gente, acho que eu até postei na Tizen, se vocês procurarem também aí que estiver ouvindo, joga no Amazon, por exemplo, no Amazon da França. No Amazon.fr, você bota o Sensei que você encontra. Por exemplo, os Blu-rays que lançaram lá no ano passado para cá. As capas são belíssimas também e não são, né? Da Michi Jimeno. São de algum artigo, você não sabe quem é. Pode ser algum também, algum japonês que foi contratado para isso. Então, assim, sempre tem uma novidade e tal. Provavelmente até se a Play Art lançar mesmo aqui os Blu-rays da série clássica, você também vai ver as mesmas capas. Falando do anime clássico também, a Pegasus Symphony, que é aquela trupe itinerante que faz uma... não sei nem se é uma trupe itinerante, mas aparentemente é uma galera que faz um instrumental de Sensei com uma orquestra de verdade e vai tocar novamente na França e a gente continua chorando porque nunca vai ter quem no Brasil. Mas é isso. Parabéns para os franceses. Quem sabe hoje a gente conseguiu uma orquestra para fazer aqui. Esse movimento já aconteceu em Hong Kong também. Então, assim, eles... Pelo que eu sei, é um grupo que entrou em contato com o Yokoyama, o compositor da série. Aí ele cedeu a todo o material para que eles fizessem, de fato, esse conserto, especificamente. A gente também recomendou antes como seria legal se alguma coisa desse fosse por aqui. Teria público, com certeza. Porra, se teria. Vamos então para o mundo do anime Sensei Omega. A única novidade que tem aqui é que eu comprei meus Blu-rays do Omega. Eu não tinha comprado antes por quê? Porque eu não tinha Blu-ray player. Não tinha onde tocar essa porcaria. Então, eu nunca comprei nada de Blu-ray de Sensei nem nada. E aí, me deu uns 15 minutos do nada, assim. Eu estava em casa, fazendo nada. Eu estava editando, acho que o podcast do Sensei achou. E aí, a Danda falou mal de Omega. Aí eu falei, como assim falando mal de Omega? E aí, me deu uns 15 minutos. Fui lá, comprei Blu-ray player. Comprei todos os Blu-rays do Omega. De vingança, Danda. De vingança. E aí, foi na loucura, velho. Você deve ter assistido o Omega antes de ver o Blu-ray, né? Ah, sim. Fala para a gente as diferenças. Nem precisa entrar a fundo. Fala para a gente só. Compensa? É diferente isso? Ah, compensa, cara. Ah, não. Compensa muito. Porque quando eu vi o Omega, eu vi na época que saiu no Japão mesmo, sabe? Aí saía o episódio num site esquisito aí, com umas legendas duvidosas. E aí a gente assistia, né? Mas tinha muito erro também. Tipo, uma animação esquisita, umas imagens muito feias também, às vezes no Omega acontecia. E na verdade, no Blu-ray eu só assisti o primeiro episódio. Porque eu lembro que tinha uma coisa engraçada no primeiro episódio, que o Seno tinha asa no primeiro episódio. E aí, e no Blu-ray tem. Mas, cara, eu não sei. A qualidade da imagem é muito bonita. Não tem download que você consiga pegar, que fica tão bonito assim. E eu tenho uma TVzona bacana, assim, que eu gosto. Que eu gastei uma grana porque eu gosto de ficar vendo TV. Então, eu tenho uma aparelhagem de som lá super rústica, mas que dá um ganho legal. Então, assim, e a experiência é muito, muito legal, cara. Sabe? Você repara melhor na trilha, você repara mais nos efeitos sonoros. E, puta, eu acho que a dublagem ficou tão legal, pelo menos no primeiro episódio. Ainda não vi todos os outros, sabe? Mas eu acho que o texto ficou legal. Porque, às vezes, um problema que eu tenho com a Alamo é que, às vezes, o texto não fica assim, sabe? Dá aquela impressão que, puta, eu faria isso aqui um pouquinho diferente. E eu gostei um pouco das falas do Koga, as falas da China. Então, eu gostei pra caralho, cara, do Blu-ray. Eu acho que vale muito a pena comprar. São quantos DVDs e quanto você pagou? Eu também tenho DVD, mas eu comprei os três Blu-rays, os três primeiros. O quarto tava esgotado, infelizmente. Eu vou atrás pra procurar. Mas lançaram os quatro, que cobre a primeira temporada inteira de Ômega. Toda dublada, toda com áudio... Tem a opção de áudio original em japonês com legenda e português. Ou você vem em dublada em português mesmo, né? E, se eu não me engano, eu paguei 50 reais cada. 49,90 na Sarai. E, cara, eu achei demais, assim, eu gostei muito da parada, velho. E eu assisti, assim, o primeiro episódio só, porque eu não queria gastar. Eu não sei por que eu tô esperando. É que eu acho que eu vou fazer uma temporada, um... Uma temporada, não. Um Sensei a Night com os amigos. Pra ver Sensei a Ômega. Então, tô esperando pra ver com eles, assim. Mas eu vi o primeiro episódio e já fiquei, tipo, emocionado. Já fiquei, tipo, que nem uma criança idiota no sofá vendo Sensei, assim, sabe? Eu gosto muito do primeiro episódio do Ômega, então... Vamos ver como é que vai ser o resto no Blu-ray. Mas eu tô super... Pode crer. Super feliz. Posso dar uma ideia, rapidinho? Vai estar chegando. Um dia vai chegar, né? É porque a gente vai fazer o podcast de Ômega e de Lost Canvas, né? Tá chegando. Nesse sentido, se vocês, Alan, Chará e os queridos ouvintes, se vocês quiserem se preparar pra isso, a ideia que eu dou é a seguinte. No Lost Canvas e no Ômega, tem animadores que fizeram os dois. Você pode assistir as duas coisas prestando atenção no que as obras têm de similar e no que as obras têm de diferente. Por exemplo, tem vários animadores que trabalham em Ômega que trabalhavam em Lost Canvas. Só que a direção dos dois é diferente. Você percebe isso, por exemplo, nas lutas. Você percebe isso claramente nas lutas. Você percebe em todo lugar, na verdade, na minha opinião. Na animação, não, Chará. Na animação, não. Mas, tipo, na direção do episódio, até nos diálogos, etc. Principalmente na direção. Se vocês quiserem levar isso além, tem um animezinho que eu tava falando com o Chará esses dias, que é praticamente a equipe do Ômega trabalhando nele, menos o diretor. O nome desse anime é Cass Hansen, que é muito bonito, muito bonito, muito bonito. Vocês podem assistir, assim, só pra ver o trabalho do pessoal que tava trabalhando em Ômega lá. Vocês vão perceber, assim, que a similaridade é absurda. O design de personagem, assim, é praticamente o mesmo também. Mas é interessante. A gente vai ter bastante coisa pra falar do Ômega quando a gente for fazer, né, cara? Ômega, ele tem alguns detalhes. O Alan já tinha comentado, ou falou comigo em particular, sobre essa coisa, ter vários discípulos do Yamauchi no Ômega e tal. E, realmente, você presta atenção, você tem algumas coisas que lembram um pouquinho, assim, sabe? Embora o traço, a identidade visual seja completamente diferente, o feeling, às vezes, é muito interessante, né? É, tem muitos episódios, assim, que na minha cabeça tá muito característico, assim, por esses traços do Yamauchi, né? Assim, você vê o primeiro episódio do Ômega, né? É muito, você vê... O primeiro é muito, é... O episódio, aquele episódio também da Yuna, eu acho lindo, aquele episódio que ela aparece a primeira vez também, eu gosto muito desse episódio. Sim, sim. O último episódio que a gente viu, né, a luta final contra o grande vilão, que tu até comentou agora no, 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 em off, né? A gente tava comentando sobre isso. Exato. Que você vê uma coisa visual de diferente, eles procuraram ousar muitas coisas ali. Você vê muita técnica de animação. Ele foi ali, ele foi pra um lugar ali que eu nunca vi Sensei aí, cara. Eu achei muito bacana aquele final, cara. Sensei Ômega é uma coisa que ele se assemelha muito ao clássico, no sentido de que, dentro da sua época, né, dentro da sua respectiva época produzida, né, eles tinham o melhor e o pior de cada momento, entendeu? Então, assim, você vê o Ômega com coisas fantásticas e também tem coisas muito ruins, tem? Com certeza. Exato. E, assim, a questão do Blu-ray, você tava comentando, até hoje você consegue encontrar, quem quiser assistir os episódios do Ômega, você encontra na Crunchyroll, oficialmente, que ele tá lá lembrando em português. Lá você encontrou todos os episódios, só que é a versão da TV. É a mesma versão. É a versão da TV. semana após semana que a gente acompanhava na época, né? Então, assim, não é a mesma qualidade, tem uma boa diferença em alguns episódios, pra versão Blu-ray. como você falou da história do Seiya com Asa, Asa, enfim. Nos primeiros episódios tem muito disso, você vê retorques, né? Então, assim, você vê que tem uma melhoria. Mas, assim, você vai vendo que ao longo dos episódios não tem tanta diferença, sim. Mas, ainda assim, a qualidade do Blu-ray é melhor do que a da que você vê na internet, né? Exato. Muito melhor, cara. É muito difícil achar um arquivo dessa qualidade, né? E sem falar mesmo que no Japão, você vê algumas diferenças pro lançamento do Blu-ray pra TV. Já havia... Isso era claro, né? Mas vale muito a pena aqui comprar a versão brasileira por conta também da dublagem, né? Que você encontra a dublagem. Exato. A segunda temporada, nesse momento que a gente tá gravando o podcast, ainda tá rolando as gravações e tal, tão terminando. E devem lançar não sei quando, mas se for no mesmo nível dessa, vai ser muito legal. Apesar de algumas vozes terem saído, né? Terem ido embora. Por exemplo, o Jabu não é dublado pelo Marcelo Campos, entendeu? Você já não vai encontrar mais, porque o dublador ele mudou desde a fase inferno, né? Da saga de Hades. Então, agora há pouco da polêmica da dublagem que chegou aqui também. Teve um confusão lá no Japão e teve um aqui também. Então, assim, teve galera que saiu aqui também. Então, até hoje, não encontrou mais. Então, tem disso. Tem disso. Mas ainda vale a pena. É muito legal você ouvir o Hermes Baroli como se é mais maduro. Exato. Sem forçar a voz. Isso que eu achei, Alan, uma coisa que eu gostei da dublagem foi justamente isso. Porque eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão de que quando a dublagem brasileira chega e cai em CDZ, o anime, ele dá uma baixada de tom. Sabe? No japonês, eu não sei se é a voz deles, mas é tudo muito pra cima, muito, sabe, muito upbeat, muito pra cima mesmo, sabe? E quando cai na dublagem brasileira, ele fica mais dramático, parece. E aí eu acho que ganha muito de qualidade do que eu gosto, dessa coisa de dramaticidade. E, porra, e justamente ver o Hermes dublando aquele personagem de uma maneira mais com a voz dele mesmo, de fato, né? Ele imitando um garoto de 14 anos, é muito legal, principalmente porque quando eu via no original, eu não tinha exatamente a impressão de que o Seiya era mais velho. Até porque o traço não ajuda muito, né? Mas até a voz também tirava um pouco isso. E com o, agora, com o Hermes dublando, dá mais a impressão de que realmente ele tá mais velho. Então, eu gosto muito da dublagem brasileira por causa disso. Parece que ele traz o tom um pouco da obra mais pra baixo, mais dramático, que coisa fica mais tranquila, assim, sabe? Eu acho que gosto muito disso, cara. Eu não sei se é impressão minha, não sei se tem, sei lá, lógica alguma, mas eu sinto isso. É, e aí, você vê, assim, tipo, no Japão eles fizeram muito hype quando apareciam os personagens do clássico, né? Quando o Shun apareceu pela primeira vez no Omega foi uma sensação, assim, sabe? Saiu até em sites anunciando, sites de notícia, né? E tal, anunciando que o Shun ia aparecer no Omega e tal. E você vê na versão dublada, você vê o Ulisses também, o Ulisses Bezerra fazendo o Shun também voltando pro personagem, né? Também com um tom mais maduro, né? A Letícia Quinto também tá lá com a Saori. Exato, é. No primeiro episódio, né? Vale lembrar também que é a obra em que você vê um dos últimos trabalhos da Mara Lise, né? Como a Shaina. Da Mara Lise, é. E ela tá incrível no primeiro episódio, cara. Pois é, a Shaina tem um papel totalmente diferente nessa série, vale a pena. Se muita gente reclama, né? Eu tava ouvindo o podcast das meninas em que elas ficavam que tipo o Omega, né? E assim, tem essas questões visuais e algumas estranhezas na animação e tal. É uma série que eu acho que vale a pena você assistir. Tem muita coisa boa também, assim, com você superando a onda hater que existe em cima do anime, né? Sim, sim, sim. Consegue apreciar algumas coisas que tem lá, alguns elementos bem interessantes, assim, eles trabalham algumas coisas. Algumas coisas, lógico, não são tão bem trabalhadas como tem autos e qualquer outra obra, mas eu acho que vale a pena. Especialmente se você vê com a dublagem brasileira, você tem uma certa nostalgia, enfim. Fica bem legal, fica bem legal. E o dublador que tá fazendo o Marte, ele é muito bom também, cara. O elenco de jovens dubladores do Omega também é fantástico, entendeu? Então, assim, os protagonistas não perdem em nada também. Exato. Vale a pena, vão atrás. Vamos falar, então, do universo, do lenda do santuário, Legend of Century. Aparentemente, finalmente estreou e já saiu dos cinemas na China e a China se tornou o país em que a arrecadação, em que o sucesso foi o maior do mundo todo. Não sei a que podemos atribuir isso, talvez, a população. É claro que, em termos de números brutos, é claro que a China vai produzir muita grana porque tem uma população enorme, né? Exato. E uma população afim de consumir, porque, recentemente, a China tá experimentando um crescimento econômico bastante grande. Nos últimos anos, tudo crescendo 7, 8% por ano, pá, pá, pá. Claro que é um crescimento bastante desigual, que não peca a população inteira lá. Tem muita gente miserável lá, etc. Mas, muita gente com grana pra consumir. Claro que eles consomem isso. Não por acaso, Xará, tem várias empresas de animação que estão fazendo negócios lá, porque a mão de obra é mais barata, então eles podem contratar animadores bons lá, que pagam menos, que recebem menos e tal. Você percebe isso claramente no mercado de mangás. claramente, porque você olha, por exemplo, mercado tradicional de mangá no Japão, tem obras muito boas, preto e branco e tal. Você vai ver no chinês, obras muito boas também, só que tudo colorido. É uma festa. Sério, uma coisa colorida daquelas no Japão ia custar um olho da cara. Lá na China, não. Como é mais barato, em certo sentido, eles têm esse luxo de poder fazer a parada colorida, super bem feita e tal. E fez aí um grande sucesso realmente no Japão, na China, foi a maior arrecadação, quase o dobro do Japão, aliás, mais que o dobro do que o Japão, mais que o dobro do que no Brasil, inclusive. Muito devido a tudo isso que o Bruno não está falando também, mas eu acho que por outro lado também é bacana que o filme, de uma certa forma, faça um sucesso para o lado e tal. Posso confessar uma coisa, Xará? Diga. Acho que a única obra que eu dissente ser que eu ainda tenho um preconceito e que eu devagarzinho que eu estou quebrando esse preconceito e um dia eu vou parar para assistir, é o Legend of Centro Ever. Mas você não viu ainda? Não. É um louco. Assiste, Bruno, ele é muito bem feita, cara. Para fazer um pouco de justiça, eu assisti ele menos por uma questão de preconceito e mais por uma questão de ocasião e oportunidade mesmo, ainda não calhou. Tinha apareceu uma situação assim, opa, agora vamos ver. Veja, depois veja o nosso podcast e se concorda com a gente, Bruno. Mas por enquanto é isso, por enquanto o Lenda do Santuário é praticamente isso, né Alan? Nada mais a acrescentar. Nada mais. Vamos então ao mundo dos mangás, Bruno e Alan. Next Dimension terminou, a gente fica aí na espera do hiato, de acabar finalmente, mas por enquanto nenhuma notícia. a gente tem Sente Achou que tivemos dois podcasts maravilhosos, Bruno. Gostei muito de ter escutado esses podcasts das meninas. A Nicole mandou muito como apresentadora e todo mundo ali comentando, ficou muito bacana mesmo. Aliás, elas comentaram pontos que eu nem tinha me tocado para ser bem sincero. Toda essa questão cristã que já permeia bastante Sente Ceia, mas que em Sente Achou a coisa fica muito a coisa da maçã, a coisa das meninas. Eu achei isso muito, muito legal, cara, esses pontos que as meninas levantaram. Esses dias eu estava relendo os Guides de Lost Canvas e eu esbarrei num negócio dessa cristianização de Sente Ceia que eu fiquei resmungando umas duas horas por causa disso. Ah, Bruno, eu não curte a cristianização. Não é que eu não curto, tá ligado? É porque é apresentado de uma forma muito forçada, Xerá. Entendi. Muito forçada. Por exemplo, no Lost Canvas no Gaiden do Asmita quando eles fazem o Hades parecer esse lugar de sofrimento onde as... Quer dizer, faz o Hades parecer o inferno, mas um... Tipo assim, isso não tem nada a ver, tá ligado? Tu não vai morrer brigando com o Sente Ceia. Isso não é uma couple Lost Canvas, isso é uma coisa que vem do Curumada mesmo. Não é à toa que até os Hades da Saga de Hades são chamados da fase do inferno, entendeu? Isso pra mim atrapalha a obra, tá ligado? Isso pra mim empobrece a obra. Porque, tipo... O meu problema é o seguinte, é... Quando você faz uma coisa assim, o vilão precisa ser das trevas, precisa ser maligno, não tem como você fazer uma narrativa mais... Uma narrativa um pouco mais humana sobre a coisa. No Omega, eu tenho o mesmo problema que isso. quando ele... Assim, eu, por exemplo, não vejo problema... Mas no Omega não é assim. É. vai até o final. Claro que... Claro que eu ainda tô assistindo o Omega e tal. Mas o problema que eu tenho é o seguinte... Esse ponto eu acho que você vai mostrar. É, porque eu fiquei muito surpreso com o Omega também. Claro, claro, com certeza, mas só pra exprimir a dificuldade que eu tô tendo até agora. Por exemplo, no Omega eles colocam aqueles lances de elementos ligados ao... Ah, não, isso é terrível, Bruno. Não, terrível não, Xará. Eu não acho... Isso é horrível, Bruno. Presta atenção, Xará. Fica quieto aí. A coisa é o seguinte, isso faz parte da teoria filosófica que existe em torno do negócio. Então eu me amarro. O problema é o seguinte, é que eles inseriram dois elementos ali que não fazem parte da brincadeira, que é luz e trevas. E eles colocam luz no protagonista e eles colocam trevas no vilão. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, isso empobrece a narrativa. Isso não ajuda a narrativa, tá ligado? Porque isso traz junto todo aquele monte de clichê que a gente não quer ver. Não, mas aí depois ele desenvolve isso, Bruno. Tem que ver até o final, né? É, claro. Depois você vê... É, depois ele tem vários dilemas acima de isso. O protagonista, ele... Ele tem, é. Tem uma discussão em cima disso aí que perdura até no primeiro episódio da segunda temporada onde eles falam bem que é a questão de que luz e trevas tem que conviver juntos e tal. não é tão... É jogado no começo assim, dá a entender que é uma coisa jogada de qualquer jeito, mas você vê... Como eu falei agora um pouco do homem, aos poucos você aprestar o contexto até o final, você vai vendo que essa coisa vai se aprofundando e ficando mais complexa, não é tão simples. Ela vai ficando bem mais... É, exatamente. Por isso que eu digo, acho que vai agradar a vocês assistirem até o final. Tomara que seja esse o caso e que eles não... Não deixem a coisa terminar no simplismo que normalmente termina nas outras obras de Santa Cera. Porque, pelo amor de Deus... Não, não termina não, Bruno, só curtir. Tomara, não. Tomara. O final do Ômega é particularmente inusitado nesse sentido, sabe? Não tem esse simplesmente o bem e o mal. Não é simples assim, não. É bem interessante nesse sentido pra quem foi até o final e conseguiu captar o significado todinho. Você vê como é bem legal. O desfecho que os adversários têm é muito interessante. Muito legal. Exatamente. Onde a gente tava, gente? Meu Deus. A gente tá falando do Ômega. Por quê? Não, a gente já achou. 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 Se a gente achou foi lançado o Stage 32 Encontro Inesperado. E aí... Se a gente achou continua sendo lançado que é uma grande beleza. Volta e mexe também saiu o tal do volume. Inclusive a Champion Red trouxe já a capa especial do volume 7 que foi lançado no dia 18 de 3. Ou seja, já foi lançado. Tô vacilando. E o Se a gente achou continua de vento em popa, né? A história ainda não se encerrou. A gente tá por essa por essa espera, né? Da história se encerrar nesse arco aí da Ares. É. Na verdade, esse Stage 32 que saiu agora mês passado, né? No dia 18 com a Champion Red, aliás, no dia 19 com a Champion Red, ele encerra esse arco da batalha contra a Ares no templo dela, né? Então, assim, a história teve um mini desfecho, né? E a gente vai ver acontecer alguma coisa diferente no próximo capítulo desse mês de abril. E pra avisar o próximo podcast de Sente Achou quando a gente for gravar, aí já teremos o cast inteiro. A gente queria fazer esse podcast só com as meninas porque tem muito a ver com o tema e etc. Mas a gente quer comentar também, né, Bruno? A gente quer adaptar também. É claro. Então, no próximo podcast, aí, acordem. Todo mundo junto, de novo, homens e mulheres pra comentarem essa obra maravilhosa que é Sente Achou. Vamos, então, adiante. Episódio de Assassin na ChampionCraft. Chegou já ao capítulo 52. Eita! Mundo de capítulo de episódio de Assassin. Pois é, né? Lembrando que esse mangá, ele sai quase semanalmente, né? Lá online, você pode acessar, qualquer um pode acessar, só não tem uma versão nem em inglês nem em português. É tudo em japonês, né? O Okada divulgou no Twitter dele, oficial, a imagem da capa extra do volume 6, que vem como brinde. Então, que é legal, né? Quem, de repente... Bacana, quem der uma olhada lá, quem der uma olhada na Tizen também, tem a botecimagem e tal, tem o Shura, que eu acho que é uma das capas mais bonitas que eu já vi. Acho que, se bobear em todo o Sensei, eu achei muito legal essa capa, bem visualmente impactante, né? Bem legal. Até o que eu não curto muito o traço do Okada, eu achei uma capa bastante legal mesmo. Pois é, bem legal. Lembrando que uma coisa curiosa é que no capítulo 52 que saiu agora semana passada, a gente tá gravando, lembrando, né? Tá gravando agora no começo de abril, na semana anterior, saiu esse capítulo 52 e aí você vê o encontro do Seiya com o Shiryu e Death Mask também, né? E aí você vê que lembrando que o episódio de Assassin's se passa num futuro meio distante, não é bem claro ainda a posição no multiverso de CTC, que eu já considero um multiverso. Não sei exatamente como é que isso se encaixa ainda, mas enfim, nesse futuro aí do episódio de Assassin's você encontra o Seiya, né? E ele tá tocando um violãozinho igual o anime que a gente vê aquela cena clássica, né? E o Shiryu aparece com a bengalinha tipo o Doku, entendeu? Ah, muito bom! Pois é, meio assim, sem qualquer pretensão de causar nem nada, mas é bem legal a referência, né? Você vê. E vai lembrar algo que foi rapidamente mencionado no podcast lá do Vazio do Submundo, o Okada ganhou do Kurumada a liberdade total pra ele fazer o que ele quiser com o Sensei. Exato, né, cara? Carimbou, se vira aí, cara. É, todos os mangakás eles começam com orientações do Kurumada e lá pelas tantas o Kurumada é tipo, o Kurumada pega o mangaká bota na bicicletinha e sai empurrando eles aí depois de um tempo ele joga e o mangaká vai sozinho, solta as rodas Mas ele jogou o Okada do Arribanceiro, então. que ele tá indo que vai, que vai, que vai, loucamente. O Okada deu uma entrevista onde ele disse que desde o começo o Kurumada falou que ele podia fazer o que ele quiser, tá ligado? Até que eu já tava numa reunião onde a gente tava tomando licor e ele falou assim, ah, faz se você quiser, meu filho. Eu acho muito incrível essa permissividade do Kurumada com o Sensei, cara. Ele não tá nem aí como fazer cobra dele, cara. Eu acho por um lado interessante, por um outro esquisito. Peraí, peraí, peraí. Não se engane. Posso especular. Não se engane. É. O Kurumada dá essa liberdade, mas ele acompanha de perto. Ele sabe exatamente o que tá acontecendo. As pessoas acham que o Kurumada solta. Ele não liga muito, não, cara. Liga, liga sim. O problema é porque ele... O problema é diferente. A questão não é nem o problema. A questão é que ele simplesmente não se preocupa em fazer uma coisa coesa com tudo que estão fazendo, mas que ele tem noção do que tá acontecendo com as outras obras e tal. Ele tem total controle. Assim, não só ele pessoalmente, mas ele tem uma equipe que trabalha com ele. O estúdio Kurumada Pro é complexo, entendeu? Tem pessoas que acompanham desde... Isso não é desde hoje, não. É desde sempre. São pessoas que estão acompanhando o que tá saindo no anime, que estão saindo no mangá, eles estão aprovando tudo, entendeu? Enfim, não sai nada sem ter alguém do Kurumada Pro dando um aval, entendeu? Por isso eu digo que criativamente o Kurumada pode até não estar muito preocupado, até acho que ele comentou isso já uma vez em um dos mangás, ele não segue o que os outros estão fazendo, ele faz os outros que sigam ele. Pois é, mas assim, ele tá ligado no que tá acontecendo, tanto é que você vê que o ND volta em meio de dar um tomo rumo assim, meio inesperado e você vê que começa a mudar alguma coisa na história conforme o que tá acontecendo também, mas é muito sutil. Agora ele não espere, é muito difícil, até porque até hoje, digam o que disserem, ainda é muito complicado explicar o ND. Não é uma simples continuação oficial canônica da obra, não é simplesmente isso. Não é à toa que ele chama Next Dimension, né, assim, tem alguma coisa a mais ainda que o Kurumada não conseguiu ainda explicar o que que é. E aí, a gente entra numa notícia, né, que é essa questão de o que que tá saindo, que até o Bruno, quando a gente tá montando a pauta, você coloca, tem alguma novidade de ND, de Next Dimension, alguma coisa, nada? Pois é, até agora a gente tá esperando pra ver o que acontece, existe uma promessa do Kurumada pra voltar com os capítulos do ND, né, eu fiquei sabendo por outras fontes aí, que vai ter novidade sim, né, especialmente em torno do evento dos 30 anos de Saint Seiya, vai ter coisa do Next Dimension, talvez tenha até uma publicação especial nesse mês de junho, na, costuma ser na Champion Heavy, na Linkle, na Champion, enfim, deve ter alguma coisa especial em torno disso aí, como foi a publicação de dezembro do ano passado, que começou com as comemorações dos 30 anos de Saint Seiya, né, Kurumada trouxe o ND de volta, teve capítulo especial, teve página colorida, teve pôster, teve capa, teve um monte de coisa, então assim, é prova que tem o mesmo movimento lá pro meio do ano, entendeu? Junho pra Agosto vai ter coisa saindo aí, pelo que eu tô sabendo informalmente, então assim, acho que é certo pensar que vai ser isso mesmo, que o próprio Kurumada comentou no capítulo que ele ia voltar, né, I'll be back, ele imitou o Schwarzenegger pra entrar, né, é um pândego, velho, pois é, e ele disse que ia ser uma coisa digna dos 30 anos de Saint Seiya, então assim, ele tá planejando coisas pra soltar de junho pra frente, pode esperar que tem coisa de nenhum voltando aí, é o verão, é o retorno do ND, então, lembrando que o volume 10 vai sair também, né, volume 10, se eu não me engano, o volume 10 tem grande chance de sair mesmo em junho, então o volume 10 reunindo, e o ND também, se eu não me engano, assim como o, ah não, se eu não me engano, tenho certeza, assim como o Lost Canvas, né, o ND também completa 10 anos esse ano, então, você pode ver alguma coisa especial com o meu mundo desse divertido também. É muito fácil o Kurumada dar permissão para os outros fazerem o que eles quiserem com o Sensei, porque, assim, Sensei, pelo menos pra mim, acho que pra muita gente também, Sensei é um universo, tá ligado? O mais importante, digamos assim, de Sensei, é mais ou menos como o universo funciona, e não um personagem em particular, tá ligado? Então, por isso é muito fácil você dar permissão para os outros, ah, pode pegar o universo e fazer a aventura maneira aí, pode fazer. Tem outras obras que se aproveitam da mesma coisa, tipo Evangelion, Evangelion, pô, no último episódio de Evangelion mostra lá o mundozinho alternativo, onde todo mundo é normal lá e tal, os caras falaram, galera que ia ler isso, entregaram na mão de dois mangakás, fizeram dois mangás assim e venderam o gurilhão de mangás. Então, Sensei é uma dessas obras mesmo, que mais que criar simplesmente uma história em torno de alguns personagens, cria um universo, tá ligado? Eu, pessoalmente, acho o universo muito mais legal do que a história particular que o Kurumada conta. Mas, é que eu não acompanho muito, mas não é raro isso, tipo, tem outros criadores que deixam rolar tanto obras, vamos dizer assim, paralelas, da sua própria obra original, é que eu não conheço. Assim, cara, você tem que considerar duas coisas, rola grana se você fizer isso, tem público? Não, rola! A primeira coisa que você tem que considerar é a seguinte, tem público? Se tiver, eles vão procurar um mangaká, primeiro, que o autor original aprove, e que segundo, esteja afim de fazer uma obra derivativa. É verdade. Isso faz outro sentido, claro, mercadológica, etc., mas o ponto de vista criativo que eu estou pensando, que eu, como eu disse, não acompanho tanto nem mangás, nem outras coisas, mas eu não consigo pensar em um exemplo em que o autor seja tão permissivo mesmo, sabe, de boa, de novo, aqui... Tem uma obra, Bruno, que tenha um equivalente ao episódio de Assassin, porque assim, eu não estou dizendo que é ruim, mas o episódio de Assassin, ele é bastante ousado, vamos dizer assim, no mínimo, no mínimo ousado ele é, pra caralho, com todos os conceitos, etc., e não estou dizendo que é bom ou ruim, isso a gente pode debater depois, mas ele é bastante ousado. Existe uma obra em que existe um equivalente ousado dessa maneira? Quer ver, Chará, só pra dar alguns exemplos, aqui a gente pode retomar de novo aquele lance, aquela conversa lá do podcast sobre o vazio do submundo. Tem autores, tem autores que não permitem, assim, o direito autoral é meu, só eu posso mexer, e ponto. Sai de ré, não mexe no meu negócio, não. Mas tem autores que são muito permissivos. A gente pode lembrar que um filme, um livro, que fez um catatau de milhões de dólares aí, que é o 50 Tons de Cinza, que honestamente não é um livro muito bom, mas isso é o que? Isso começou como uma fanfic de uma série que também não é muito boa, o meu texto particular, que é o Crepúsculo. E a autora do tal livro, ela deu permissão, assim, completa, a única coisa que a mulher lá, a autora dos 50 Tons de Cinza, teve que fazer pra vender o negócio dela e ganhar dinheiro legalmente, foi simplesmente assim, mudar alguns detalhes pra não ficar óbvio que é uma fanfic de Crepúsculo, tá ligado? Tem vários autores que fazem isso. Então, mas você tá vendo como ela deixou, mas muda ali o nome, entendeu? É um pouquinho diferente. A diferença é que nesse caso... O Kurumada não, você quer usar o Shura e ele viaja no tempo, vai tranquilo, não dá nem mudar o nome. A diferença é que nesse caso, o editor que contratou, o editor que chamou o Okada pra fazer isso, já tinha a bênção, já tinha o aval do Kurumada há muito tempo, entendeu? Sim, sim, sim. Então, por isso. É que eu realmente não consigo... Eu acho legal isso do Kurumada e essa coisa do universo faz todo sentido mesmo. Mas eu acho tão diferente o Kurumada, porque você não vê, por exemplo, obras tão diferentes assim em outros animes, mangás que são famosos. Por exemplo, você não vê Dragon Ball em outro traço, por exemplo. Sailor Moon, por exemplo, mudou agora no Crystal, mas você não vê uma parada muito louca que nem é o episódio de Assassin, sabe? Ou qualquer outro anime famoso. Pra dar um exemplo mais próximo de animação, pega Evangelion, por exemplo. Pega a série clássica de Evangelion, no último episódio tem aquela coisa de mostrar dois minutinhos o universo alternativo, a galera fica assim, porra, eu quero ver um slice of life de Evangelion. Os fãs ficam todos assim, eu quero ver a vida normal dos caras de Evangelion. Entregaram, então, chamaram gente que costuma escrever Sojô, que costuma escrever slice of life, você quer fazer uma obra derivativa de Evangelion? Ah, eu quero, vambora. Então, você olha a obra, assim, é um traço bastante diferente do traço do Sadamoto, que é o mangaká por trás do mangá original de Evangelion. É bastante diferente, mas, tipo assim, mano, é Sojô, tá ligado? Era a coisa que os fãs queriam ver, o slice of life de Evangelion. Então, assim, vendeu um gorilhão de dólares. Os caras ficaram bilionários com isso. Então, rola. Bom, posto esse mini microcosmo do que vai ser o podcast episódio G, a gente pode seguir adiante? Pode. Rafael, você está no meio da gravação, a gente vai seguir adiante, você vai comentando com a gente, beleza? Então, pode mandar ver, minha filha. A gente está falando agora, a gente vai falar, inclusive, Brunão, Lost Canvas Gaiden. A gente está no CDZ News, tá, Rafael? Eu não te avisei. Sim, sim, sim. Nosso Canvas Gaiden, senhoras e senhores, aparentemente, acabou de vez, mas o Alan comprou já o seu artbook. Alan, como é que está esse artbook? Está bonito? Sim, é muito, muito bonito o artbook. Como eu falei no comecinho da nossa gravação, eu fiz um vídeo com a análise do livro, né? Eu devo estar soltando... Quando essa gravação for ao Axies e fere ouvido, já deve estar no canal Axia, o meu vídeo mostrando o livro em detalhes e tal. E é muito bonitinho o livro, são 93 páginas compilando todo o conteúdo, não só do Gaiden, mas também do Lost Canvas clássico, do Lost Canvas clássico do começo, dos 10 anos de Lost Canvas, né? Com imagens coloridas que a gente via na Weekly Shonen Champion e na Besatsu também, na Besatsu Shonen Champion, né? Então, assim, além de postos especiais que saíram na Champion Head e tal, as ilustrações extras que a Shiori chegou a fazer, enfim, esse livro, ele compila muita coisa que a gente só via mesmo nessas publicações. Os mangás, eles acabam saindo em preto e branco na maioria das ilustrações, né? Tirando a capa, ela é preta e branca e você acaba até vendo as ilustrações que saem nas revistas, mas elas saem sem as cores que deixam elas mais bonitas, né? Então, assim, esse artbook foi legal pra ter essas ilustrações. Não saíram todas, que existem, na verdade, tem muitas ilustrações que ficou de fora, mas é um artbook que eu acho que todo fã de Lost Canvas tem que ter. É muito legal, muito legal mesmo. No final do livro, a Shiori indica dentre as ilustrações do artbook, as preferidas dela, né? As que ela mais gostou de ter feito e estão lá no artbook, né? Aquela que eu concordo com ela, que é uma das mais legais, que é a imagem do Sisyphus com a Sasha, os dois juntos atirando uma flecha, né? Que essa imagem é muito bonita, foi reproduzida no anime até, né? Uma cena no anime e é uma das preferidas dela, desse artbook. Assim como ela também gosta muito da cena dos espectros, a primeira vez que os espectros aparecem juntos em peso, assim, logo no comecinho do mangá, né? Lost Canvas. Enfim, tem um mini, um mini, tem uma tirinha engraçadinha do Alô e o tema se despedindo, né? Dos fãs, agradecendo por terem comprado o artbook e tal e uma mensagem da Shiori também de agradecimento. Então, assim, é bem legal. E agora, recentemente, a gente tá gravando mais uma vez, a gente tá gravando agora dia 2, né? E ontem mesmo, de ontem pra hoje lá no Japão, houve um evento, uma sessão de autógrafos da Shiori, né? Onde alguns fãs puderam comprar o artbook no evento, eles conseguiram encomendar, né? Conseguiram uma senha, por assim dizer, pra comprar esse artbook e a Shiori, ela faz uma ilustração no artbook e autografa, né? O artbook, vocês vão ver no vídeo, né? Ele tem, logo no começo, uma página fosca, preta, né? Uma página que não tem nada ilustrado, só uma página fosca antes de começar de fato o artbook. E é justamente nessa página que ela usou pra desenhar. ela fez uma ilustração do tema e ela tá autografando pra galera, entendeu? É bem legal, ela faz, eventualmente, ela fez sessões de autógrafos no Japão, quando, eu tenho, inclusive, eu comprei o Guiden do Asmita, o autógrafo dela, eu tenho o autógrafo dela nesse Guiden, mas não tem a ilustração bonitinha dela que ela fez pra algumas pessoas também. Então, assim, junto com essa sessão de autógrafos, a loja Yorindo, lá do Japão, que promoveu essa sessão de autógrafos, ela fez uma exposição de ilustrações, muitas ilustrações do artbook, e ilustrações do último capítulo, dos últimos capítulos do Guiden, que terminou agora recentemente. Então, assim, a gente agora tá esperando que o Guiden termine no volume 16, que deve ser lançado em junho, já foi até anunciado, no final do último capítulo do The Lost Canvas. E aí, Rafael, o que você acha do você tem acompanhado? Você tá vendo o Lost Canvas, o Guiden, tem gostado? Tô acompanhando e tô muito feliz pelo... acho que é o vilão que tá por trás de tudo isso, Papillon, né? Miúdo e Papillon, que eu gostava muito dele, ainda gosto. E não foi tão aproveitado na série clássica, e agora vai ter um... um tchan maior, entendeu? Fugiu a palavra, tô um pouco nervoso, mas... Tá sussa. E eu tô morrendo de inveja, quanto o outro, tem um artbook, tudo cheio de friquiti, eu tô aqui ainda morrendo, tentando completar minha coleção. Lembrando que a JBC recentemente anunciou na internet que o volume 14 tá pra sair aqui no Brasil ainda, né? Já foi, saiu no Japão agora mês passado, no comecinho do mês passado, lançaram o volume 15, né? Que é focado nessa história do Gaiden dos Gêmeos, já é a primeira parte do Gaiden dos Gêmeos, né? Do Hakurei. Do Seja do Hakurei. Né? É. E a Champion Head trouxe também uma capa extra pra esse mangá, pra esse volume 15. Você pode comprar a Champion Head e aí ganha uma capinha extra pro volume 7 de Saint-Shop, pro volume 6 do episódio de Assassin e pro volume 15 do Alice Gage, né? Então, assim, é uma coleção e tanta. Sem falar que cada loja no Japão é tradicional de uns tempos pra cá, né? As lojas tradicionalmente agora têm lançado, muitas lojas diferentes do Japão têm lançado o seu próprio card, né? Com a ilustração feita pelo mangaka, né? Pela Shiori, por Sivak e tal. Então, assim, é uma... Você vai comprando vários mangás pra ter todos os cards, né? Então, tem ilustrações muito bonitas que estão saindo ainda e ainda devem sair, né? Com o volume 16. Além dessas ilustrações extras que devem ser feitas pela Shiori, né? Você também deve ter no final do mangá, como também já tem sido de praxe, né? Deve ter os últimos... pelo menos umas quatro ou seis páginas extras com algum epílogo, né? Com alguma coisa fechando de vez a história, né? Então, assim, ainda tem a última novidadezinha aí que a gente deve ver no último volume do Lost Canvas. E vamos saber o que... Vamos torcer pra que seja uma coisa bem bacana e que, quem sabe, né? Tem gente que alimenta a esperança de que a Shiori volte, né? Porque o Akada fez a mesma brincadeira, né? O Akada disse pra todo mundo que ia acabar o episódio G, que ia acabar e tal. E pouco depois veio aí a história do Assassin, né? Voltando. Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe ela volte um dia. Então, vamos ver o que... Vem aí o Lost Canvas Assassin. Ah, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pra todos. Vocês acham que a JBC vai lançar esse artbook aqui? Seria... Eu não sei. A Histórico. Vocês acham que seria colorido ou preto e branco? Ah, não. Ah, não. Mas aí tem que ser igualzinho, não. Aí tem que ser igualzinho, não. Agora, eu não sei. Assim, tem um de nós aqui que tem um contato com alguém da JBC, né? De repente. Ah, é? Mas ele... I love, cara. Mas eles não falam de... Só uma pequena pergunta. Não tem essa moral toda. Uma pequena pergunta. Isso já aconteceu antes? Então, é. É isso que eu ia perguntar. Há precedentes? Eu acho que não. Ah, nunca ouviu falar. Assim, existem publicações extras de mangás, sim. Entendeu? Por exemplo, Full Metal Alchemist. Teve livros que lançaram dele também. Pois é, teve um guia ilustral. Ou seja, tem coisas que eles lançam que são coisas extras ao mangá. O artbook, por assim dizer, é um extra ao mangá também, né? É da mesma editora, é da autora e tal. Tem as imagens do mangá. Então, assim, nada impediria que eles entrassem em negociação pra trazer esse artbook também. Mas lógico que se isso acontecer vai demorar ainda um bocadinho, né? Porque eles estão trazendo o volume 14, vai ter o 15... Vai moer o resto ainda pra chegar. Pois é, vai ter o 15, vai ter o 16 ainda. E eu acho suspeito eu que a JBC possa estar esperando terminar o Lost Campus pra tentar trazer esse anti-show, né? Se é que já não tem direitos pra isso. Então, assim, eu acho que eles não querem lançar muita coisa de uma vez, né? Então, assim... Faz sentido, faz sentido. JBC. Qualquer coisa, eu acho que qualquer coisa, se vocês querem tanto o artbook da JBC, enche o saco deles lá no Twitter. É, exatamente. É o jeito. Chega de mangar, então. Lost Campus aí finalizou. Lightbook. Quem sabe JBC ainda vai ter umas publicações. Episódio G saindo. Se a gente achou saindo. Next Dimension esperando. Vamos falar de jogos, Alan. E, Bruno, não. Pact Slot, Patinho, que a gente não teve nada de muito... Muito relevante. Não. O Cosmos Loro, o Alan postou lá a imagem de comemoração de dois anos do jogo, já. Que tá rolando. E saindo muita imagem, né? Constantemente. É, exato. Bastante... É do Cosmos Loro que saiu a imagem do Saga? É. É. Cara, aquela imagem do Saga está de sacanagem. É. Foi do Cosmos Loro que saiu. É, sim. Assim, e você vê que saiu outra da Marinho também, bem picante, né? Eu postei... É, mesmo. Deixa progresso. Eu não vi, não. Vamos atrás dessa Marinho picante, aí, então. Pessoal tá fazendo fanservice. Ah, é. Acabei de ver aqui. Pode crer, velho. Tem que atingir o público maior, né? Cavaleiro dos outros. Nossa, gente. Já não é essa Coca-Cola toda aí por fora. Então, custa nada, né? Fazer. Ah, que isso. Essa Marinha aqui, coisa necessária. Bom, falar de jogo bom, então, né? Zodiac Brave. Ah, garoto. Continuo viciado, Bruno, nesse jogo. Zodiac Brave. Esse eu tô mais por fora do que Bunda de Índio. Pô, mas tem que baixar, Rafael. Tem que baixar. Tá louco. Isso é do nada. Esse é bom, pô. Eu tô jogando GTA agora, Xará. Tô jogando GTA, GTA é bom. Não, eu jogo GTA, mas enquanto eu tô jogando GTA, eu tô jogando com o celularzinho aqui, o Zodiac Brave. Tô encasquetado, encalhado na porra da fase do Afrodite. Não consigo passar de jeito nenhum. Tá vendo? Que raiva do Afrodite. É o melhor de todos, né? Filha da mãe. Caraca, velho. Enfim. E aí, eu disponibilizei, inclusive, o APK pra Android, pra quem quiser se divertir com a gente, do jogo Zodiac Brave. E Zodiac Brave é um jogo excelente. Como eu disse, eu disponibilizei o APK. Se você quiser, procure lá na minha página da fanpage, ou me pergunta lá, que eu mando pra vocês também, não tem problema nenhum, no Twitter, onde quiser. Mas, é um jogo bacana. Foi atualizado recentemente, teve algumas melhorias. Eu não sei... O Alan, você tem que fazer no jogo? Rapaz, é porque... Eu tô no... No que eu tenho jogado, tá na 8, na normal, porque tem duas... Deu duas abas, né? É, isso. Então, assim, a normal e a extra. Eu tô na 8.6. Eu até agora não apareceu mais nada. Eu finalizei, assim, cheguei até lá. Você finalizou ela? E não apareceu mais nada depois disso. Então, eu tô esperando. Engraçado que se você entra nos itens, assim, você vê que tem item que você consegue pegar na fase 10, por exemplo. Então, eu acho que vai rolar ainda. Eu acho que eles só vão liberar essas outras fases das duas. Uma, ou quando você fechar o extra todinho, que eu não fechei ainda, né? Eu tô na 1, com alguma coisa. Ou então, se você passar do nível tal de usuário, entendeu? Sei lá, nível 60. Entendi. Pode ser isso, entendeu? Agora, eu também, nessa batalha aí, todo dia eu jogo um pouquinho pra avançar e tal, pra ganhar nível e etc. A gente não gasta, né? A gente não tá gastando dinheiro porque se você gastar dinheiro nesse jogo, Ah, você vai longe, né? Se você gastar dinheiro com esse jogo, você consegue o chaka, você consegue o mu, né? Você consegue pedrinhas a mais, pra quem sabe, lá no jogo, além das moedinhas, também outro item lá que se ganha coisas com ele são as pedras sagradas, né? Que são as pedrinhas azuis. Gente, pedrinha. Que você troca por personagem, por itens. Tipo os orbs no jogo de Cavaleiro do Zobir aqui. É, exatamente. É, exatamente isso aí. Pois é. Mas, agora é só eu tentar vencer, porque eu também encalei na 8.6, né? E a gente agora tá, é... Mas eu não consegui vencer ainda. E tu teve o horário de enfrentar Camus e matar ele? É, eu tive. Foi difícil. Complicado. Mas eu já tenho um Camus próprio, então tudo bem, tá tudo tranquilo. Pois é, eu inclusive consegui ganhar o Camus recentemente no jogo, né? Comprar o Camus com as pedrinhas azuis e tal. Então foi... Pedrinhas azuis não, na verdade foi com... Foi naquele modo batalha, né? Da... Sim, sim, sim. Não, foi da guilda, se eu não me engano. Consegui os pontos e comprei o Camus. Boa, boa. Eu tô tentando comprar agora o Shura. Eu não gosto muito dele no jogo, mas agora a Cat é mal. O JP fala pra mim, temos que pegar todos, cara. Mas... Tem esse lance de armadura do mangá e armadura do anime ou não? Só tem... Não, só tem um personagem que tem do mangá. É, só o Seiya que tem do mangá, assim, mas o resto é do anime. A Bandai, a Bandai, a Bandai Namco, né? Que faz esse jogo do Zodiac Brave, ela é meio doida, assim. Ela faz... Ela fez os jogos de recente Seiya pro Playstation e tal, né? E eles... Eles pegam o... Eles têm a noção de que gostam mais do mangá. Eles querem pegar uma linha da história do mangá, misturam com o visual do anime e volta e meia colocam um elemento do anime e fazem um samba do crioulo doido ali, entendeu? Mas, assim, por enquanto, é mais mangá do que anime, mas o visual é todo do anime. O visual das arturas, o visual dos personagens, os dubladores são os mesmos do anime também, né? E massa. Caramba, bem feito esse jogo. E o que eu tô esperando, Alan, porque essa... A gente já tá falando do microcosmo do jogo, olha a loucura. Mas a fase 8 do normal, ela é dos cavadores de ouro, né? Tem ali uns encontros com cavadores de ouro esporaticamente e tal. Mas eu ainda não vi outros cavadores de prata, não vi o Jamiana ainda, ainda não vi o papel. Pois é, eu não sei se eles estão pensando em reservar esses personagens, porque você sabe que todo mês, quem joga esse jogo sabe, né? Todo mês, eles fazem uma campanha que dura o mês todinho de login. Todo dia que você entra e faz login no jogo, você ganha um brinde, né? Assim, o primeiro mês foi o mês da China, você entrava, todos os meses ganhava pontos de China. Quando você juntava tantos pontos da China, você ganhava a personagem, né? O segundo foi o Mist, né? Também todo mundo jogou, quem jogou todo dia ganhou o ponto de Mist. Ganhou o Mist. Agora é o Moses, né? Foi o Gabriel Moses, né? Quem sabe, os próximos, eles estão reservando pra colocar esses personagens aí, porque eu não vejo multímetro. Pois é. Pra não ter incluído o Jam. É porque... Exato. Eu não sei por que eles não incluíram, não sei. O Babel, o Auriga, lá, o Júlio. Não tem Astéria. O Astéria tem, pô. O Astéria tem. Já conseguiu o jogador. Eu tenho o Astéria. O Astéria é bom, cara. É um golpe de fantasmas do não sei o que lado, não sei o que, não é isso o ataque dele? É o golpe de milhões de fantasmas. Um milhão de fantasmas, mano. Um milhão de fantasmas, exato. E... E é isso aí, Zoysic Brave, puta de um jogo, cara, esse jogo vai ser eterno, porque se... Se na próxima atualização tiver Jamia, Capela, esses malucos, tudo, 12 Casas só vai ser lá pra frente, cara. A gente põe nas 12 Casas, velho. Exato. Se chegar, e se quiserem fazer Asgard, Poseidão, então, esse jogo vai ser eterno, velho. Vai ser uma maravilheza. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser bonito, vai ser maravilhoso. Vai ser uma maravilheza. É isso aí, então, Zoysic Brave. Quem quiser jogar, fala comigo lá no Twitter ou no Facebook, se você não tiver. Eu só tenho o aplicativo pra Android. Eu nem sei se tem pra iOS, na verdade. Mas se você tem Android, fala comigo. Pois é, existe a versão iOS, mas é aquele tipo de coisa, né? Eu não sei se existe uma versão pirata pra... Entendi. Ou melhor, uma versão genérica, né? Pra quem tem iPhone, não sei. Agora tá saindo só restrito, né? Ao Japão e tal, então não tem. Tem como... É, só lembrando... Se alguém daqui vai parcialmente. É, só lembrando que, assim, o arquivo que eu passo não é que ele seja pirata. É que você, por estar no Brasil, você não consegue acessar o arquivo. Mas o arquivo é o mesmo que o japonês tem, na verdade. É o mesmo arquivo que o japonês baixa lá no Japão. É o mesmo arquivo que a gente tá usando aqui. Tanto é que eles não restringem. Eles não te expulsam, eles não fazem... Exatamente. Exatamente. Quando teve a nova atualização lá, recentemente, que o jogo ficou meio indisponível e tal, o primeiro pensamento que eu falei, ponto, descobriram os brasileiros, bloquearam todo mundo. Mas não era, era só a atualização e tal. Então, porra. É, eles realmente... Fica a dica aí que é um jogo muito bacana. Eles não acham ruim você jogar, joga, beleza, joga à vontade. Agora eles não estão nem aí pra você. você não tem suporte, você não tem nada em inglês, em português, entendeu? Te vira. O único suporte que eu tenho é o Alan. Quem quiser dar um jeito de jogar, joga, mas os japoneses não vão impedir e nem vão ajudar, entendeu? É verdade. E até porque, até porque você pode comprar coisas, porque quando você entra na lojinha, é tudo em reais lá que aparece pra mim. Esse dia também é muito alto. É que o esquema, ele já traduz pro seu, pro seu faturamento, né? se você quiser ter brasileiro comprando coisa, então. Pois é, o Bruno tem razão, assim, em me corrigir. Não é questão de ser pirata, realmente. Não tem o que falar em pirataria aí, porque o jogo, ele é de graça também. Ele é, só não é acessível pra nós por isso, porque eles não estão preocupados, assim, lá no Japão, eles estão querendo fazer, investir em suporte em inglês, em português, né? Eles não estão querendo fazer isso. Então, pra evitar esse tipo de cobrança oficial, eles não abriram outros países. Então, assim, você é de graça o jogo, não tem que falar mesmo de pirataria. É só mesmo que o Jardimista tá lá, que não é nada difícil. Exatamente. Não, arranja um celular aí, joga isso aí com a gente, pô. Porque isso é de graça, Bruno, porque o próximo jogo, ele continua caro. Porque o Soldier Soul, o Soldier Soul, continua lá os 150 Dilmas, ainda tá salgado, mas que tá saindo de mod também, puta que pariu, acabou de sair o mod do Miss de Lagarto, que é uma parada louca, porque o Miss de Lagarto nem deve aparecer no jogo original, né? Eles devem ter criado o zero, você porcaria. Não, mas é porque, assim, eles devem ter buscado o personagem nos arquivos do primeiro jogo do Playstation 3, o Soldier, o... que ele aparece como é tudo em chefe. A parada do santuário que ele aparece lá. Pois é. Então, assim, eles devem ter vasculhado os arquivos, pegaram o personagem e só fizeram o trabalho nele, né? Pra poder usar no jogo. E sabe qual foi o legal? Caraca. Eles colocaram com os poderes de baia, cavalo-marinho. É? Show de bola, porque ambos... É, porque visualmente... Eles não podem criar um personagem do zero. Eles colocam, eles só podem mudar o skin, a aparência do personagem. Então, assim, todos os que a gente vê sendo lançados aí são todos mods feitos em cima de personagens que já existem no jogo. Não tem nenhum a mais, assim, com golpes diferentes. Não, é tudo você vê, por exemplo, a Freya. Lançaram o mod da Freya feito em cima da Hilda. A Atena... A cadáver da Atena. É basicamente a Atena vestida num pano, né? O corpo da Atena vestido num pano que a Atena... Ah, não, esse é muito bizarro, né? Não, Estão fazendo os sites da... Caraca, não acredito. Estão fazendo também. Nossa, mano, que isso? Já fizeram personagens do D, já fizeram personagens do ND também, visual do ND. Ô, Alan, e quem que é... Que fandom que é esse que tá fazendo essas coisas? É algum específico? É a França? É a Latina América? Você tem essa noção? Tem pessoas da Latina... Tem fãs de latino-americanos e da França também, mas é mais do latino-americano que eu tenho visto, viu? É mesmo? Caraca! É, então assim, eles têm uma comunidade com... Parece que eles têm uma comunidade que faz mods pra jogos em geral, né? Parece que já é uma cultura gamer isso aí. Então assim, a galera faz esses mods e disponibiliza lá e te ensina como é que mexe. A vantagem é que como o Sensei saiu na Steam, né? É mais fácil pra galera pegar acesso e atacarem livremente, entendeu? É mais fácil ainda. Então... Com certeza. Fica aqui o meu pedido, então eu quero um mod do Golfinho, que é um dos asseclas da GIST. Façam, por favor, aí que eu quero lutar com o Golfinho. Lutar com o Golfinho, nossa senhora. Ai, Jesus, eu quero o Thor. Bom, de jogos... Aí tem que fazer tipo grandão, aí quero só ver. É um desafio. É um Thor. na verdade. É um Thor. É verdade. Conhecendo um pouco da comunidade que faz mod na internet dos jogos e tal, tô surpreso que ainda... Eu... Deve surgir, mas eu ainda não vi. Tô surpreso de que ainda não tenha aparecido nenhum mod dos bichos lutando nulo. do Saga Pelada. Rapaz, eu acho que só não fizeram porque ficaria muito bizarro, mas fizeram de tudo, né? Não sei, não sei. Não sei explicar por que que não fizeram ainda, não. Já fizeram tanto mod bizarro que eu acho que bizarríssima desculpa, tá ligado? Vamos adiante, então, seus bizarros. Vamos falar, então, de que inquilharias, que nome maravilhoso, que palavra soberba. Cloth Smith não teve nenhum lançamento além, claro, daqueles que foram anunciados, vão rolar no Anime Japan, que foram anunciados e estarão também no evento de 30 anos, né? Que a gente tem o Seiya armadura do mangá, que eu digo, armadura do anime com cor do mangá, vai ter o X do Afrodite e do Ioros. Então, Cloth Smith, os caras estão inventando coisa pra lançar mesmo. De The Panoramation, o Alan postou um vídeo bacana de um fã fazendo meio que um review de um dos bonecos, mostrando as articulações, como é que eles são e etc, pra gente ter uma ideia. E eles parecem ser bonequinhos muito bacanas, realmente. Eu gosto muito dessa linha de The Panoramation mesmo. Além dos Panoramation, a gente teve a notícia de que a Seiya, eu nem sei se eu falei isso do último CDZ News. Eu acho que falou. Se eu falei, da Seiya que vai lançar a camiseta, etc, que é só pra moleque. E é isso aí. Então, já falei. E outra... Teve até aquela que não teve pra menina, não teve versão feminina, não foi isso? Exato, exatamente. Eu lembro que eu comentei no Twitter, fiz mó rant, fiz no Facebook, mas não sei se você foi no podcast. Mas enfim, tá falado então. Se ela vai lançar a linha, não tem pra mulher. Mancada bruta. O Estúdio Geek, que é uma loja bacana aqui de São Paulo, inclusive, também, aparentemente, licenciou a Mark que vai lançar produtos de Cavaleiros. Se você entrar no site deles, inclusive, Cavaleiros do Geek já tá lá, ainda não tem nenhum produto, mas já está lá como uma das marcas licenciadas e eu tô muito curioso pra saber o que eles vão lançar porque, enfim, porque os lançamentos de produtos ultimamente não estão assim, aquelas coisas, aquelas camisetas lá da... O que foi que lançou mesmo? Zelo, zelo, sei lá. Era muito esquisita, muito feia. Inclusive, tô querendo ver essa estampa da Seiya. Aquela... Você tá falando, daquelas camisas que a gente disse que eu tive no podcast, que era uma ilustraçãozinha qualquer e caro pra... Exato, exato. É excelente. Mas como é Seiya, Seiya, teoricamente, é mais popular, né? Então, não vai ser tão caro, imagino. É popular, mas não tem todos os tamanhos, né? Ah, é? Eu não sei porque eu sou pequeno. Eu, por exemplo, quando vou procurar tamanho pra mim lá, às vezes eu acho, às vezes eu não acho. É, dando uma olhada pelo outro lado no Estúdio Geek, né? Que é a loja aqui de São Paulo que vai lançar. As estampas que eles têm dos outros marcas licenciadas são legais até, são bacanas. Não são aquela coisa tipo a cara do personagem na frente só, sabe? Então, de repente, vamos ter camisetas mais legais pra usar. Inclusive, eu vi um cara na rua outro dia com uma camiseta do Seiya vermelha muito bonita, cara. Eu quase... No meio da rua eu falei, ô, 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 você não jogou essa camiseta? Mas eu achei que ia ser muito stalker da minha parte. De que inquilharia é isso aí, Bruno. Vamos ficar esperando aí novos produtos pra gastar nosso dinheirinho. Coisas dos fãs. Curiosamente, teve coisas muito interessantes aí nesse mês que a gente ficou falando. O Alan, inclusive, geralmente replica vários conteúdos. Eu pesquei dois ali que eu achei muito interessante que é, primeiro, uma animação relembrando a cena dos muros das alimentações feita por um Seas Teams e Diamond Dust que é uma equipe pelo canal da Viac 13. que é uma animação. É antigo? É antigo. Essa animação foi feita, pra você ter uma noção, essa animação foi feita antes dos OVAs do Muro das Lamentações saírem, entendeu? Sério? É, a galera tava louca esperando, porque naquela época quando a Saga de Hades passava, quem tá ouvindo, quem lembra, era tortuoso a espera. A gente tem tido muita moleza dos anos pra cá, porque na época da Saga de Hades era hardcore, assim, você tinha que passar meses esperando e meses e meses e meses. Exato, exato. E aí, tipo assim, a Saga de Hades e Santuário saiu 13 episódios, de mês em mês, aí acabou, aí passou um tempão depois do filme Tenkai sair, aí a gente esperou um tempão pra sair a Saga de Hades Inferno, aí veio a primeira leva de episódios com só 6 episódios, aí passou mais um, pra mais 6, e mais meses e meses pros últimos 6, depois de mês e meses pra minha fase Elisa. É, mano, foi foda. Então, nesse período aí, entre a primeira leva da fase Inferno e a segunda leva, eles lançaram essa animação aí do Muro das Aumentações. E é muito legal. Eu vi alguém replicando no Twitter e achei curioso e relembrei, porque eu nunca tinha postado no Facebook e na época não tinha Facebook. Nem existia direito o Facebook. Mas eu achei, de novo, o fã... É claro, pra ser feito por fã, eu achei muito efeito, cara. Assim, e muito bacana, assim, e nessa época, então, agora que foi sabendo que foi feito naquela época, porra, vai se fuder. Não, o pior é a galera depois comparando a versão oficial com essa, né? É. Dizendo que ficou bem melhor a versão de fã e blá 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 e etc. Não tem fusão. É, porque a cena do Muro é meio puta que pariu. O traço desse desenho todinho aí foi feito por, como você falou, né? Foi feito por um fanartista que se... O nick dele é Diamond Dust, né? Ele até hoje desenha, né? Anos depois ele continua desenhando. Puta, pode crer, mano. Agora eu lembrei porque tem vários fanatistas deles que eu acho lindo. Pois é, ele vendeu recentemente um calendário com ilustrações dos Cavaleiros de Ouro muito bonitas e tal. Pode crer, não. Pode crer, pode crer. Teve essa coisa do fã e teve outro que já é um vídeo que tem tido teasers rolando na internet por um bom tempo, o Alan tem replicado, que é o I Cavaleiro de los Variá com la Guerra Santa del Cinquecento, sei lá o que, século. Que é o... Não sei falar. Mamma mia, mamma mia. Que é um curta-metragem, vamos dizer assim, dos fãs italianos, que mistura 3D com live action, justamente da Guerra Santa do século XVI, que precede ali em várias questões a história. Tem ali, se eu não me engano, aqueles gêmeos, né? Não sei se eu já curei. Isso. E tem a Tene, tem o Hadz. Então, um curta-metragem que eu achei muito bacana, cara. muito bem feito, de novo, por fãs se dedicarem nesse nível pra criar a parada. Muito legal. E também saiu uma versão nacional, dublada nacional, né? Eles devem ter feito uma parceria. E já saiu uma versão nacional e, de novo, fãs de Sensei fazendo coisas muito, muito bacanas, cara. Pra deixar o universo cada vez mais rico. Acho que vale muito a pena. E a última dica aqui de coisas feitas por fãs é pra fazer uma propaganda aí sobre o grupo de Sensei novo no Facebook, Sensei é Union, que une aí os administradores. Tem eu, tem o Alan, tem a galera do cdz.com.br, tem a Andrea do Manitrol. E a gente se juntou pra ter um grupinho nosso de Sensei pra... Enfim, pra ter mais um grupo de Sensei pra o pessoal poder debater, conversar, exatamente. Sem agressividade. Exatamente. Só na paz. É isso aí. Então pra quem curte aí um grupo de Sensei fica na dica aí, Sensei é Union. Vamos pra última sessão do podcast, vai ficar longo, mas eu dou um jeito depois. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que o Alan cobrou de mim fazer isso aqui, então a gente vai fazer. Comentários da galera desde o último CDZ News nos podcasts aí que a gente tem lançado. Vamos começar primeiro pelo... Normalmente, gente, normalmente quem faz isso é a Nicole, mas ela virou estrela agora que ela é apresentadora, então ela não vem só pra fazer comentários. Agora, meu, agora que o contrato foi promovida, agora ela só faz o que ela quer. Vamos então fazer aqui os comentários do CDZ News 64 que foi a última vez que a gente fez. O Fernando Alves lá na SoundCloud ele reclamou da Bandai, falou pra Bandai tomar vergonha na cara e colocar os outros cavaleiros que ela fez pro Zodiac Brave em todos os outros jogos que ela fizer, que é uma reclamação realmente justa. Vamos ver se sai pro povo jogar aí de Asterion, pro povo jogar aí de, sei lá, mano, de Iti, de Nati, de Ban, que eu acho que merece. Nesse podcast também do CDZ News, lá no Twitter o Senseias, que é o Sales, ele reclamou, ele enalteceu, meu Deus, Nicole, Aline e Dandar no mesmo podcast. Segura essa exclamação de Atena. Mal sabia ele o que viria, que logo depois veio o podcast só das minas, velho. A Flávia Sugimoto, que é a nossa Flávia, que inclusive era pra participar desse podcast, mas não pôde também, ela reclamou de mim, falou pra eu parar de ser escorpiando o teimosinho e pra eu ler Lost Canvas, que pra falar mal tem que saber, tem que ler, tem que ver, Bruno. Toma. E ela disse que, por exemplo, pra falar mal do Paulo Coelho, ela teve que ler o Paulo Coelho. Eu vou dizer assim, eu li, só pra esclarecer a minha posição sobre Lost Canvas, não a minha posição, porque isso vai demorar muito, mas o que que eu já sei. Eu li o mangá até uma determinada cena que me fez fechar o mangá e falar, não. Não vou falar qual a cena que é, fica aí o teaser quando a gente faz o podcast. não vou deixar curioso, não. Vou deixar curioso, sim. Não vou deixar curioso, não, posso falar. Não vou falar. Todo mundo vai ficar esperando. Nem que você corte depois, fala aí, eu quero pensar nisso. Bruno não vai aguentar a curiosidade. Eu não vou falar, Bruno, porque senão a gente vai ficar uma hora falando do negócio aqui e vocês vão querer... Eu conheço vocês. Você já sou cinto, mas fale. Eu vou falar o seguinte, qual personagem você tem envolvido? Suficiente, Bruno? Aham. Money Gold de Câncer. Ih, rapaz! É, eu acho que eu já consegui imaginar que cena é essa. E outra coisa, e o anime, eu assisti o anime inteiro no Netflix já. Então eu assisti, tem coisas assim. Então, quando eu falo mal, não é porque eu nunca vi nada. Eu li o mangá, tem uma cena que pra mim não tem nada a ver. E vi o anime inteiro. Então, ao menos uma base. Eu nunca fiz uma análise muito profunda. Isso é fato. Isso vai acontecer. O que você sabe no mundo de opinião? Eu adoro mudar de opinião. O Omega é um claro exemplo de que eu mudei a opinião. Oi? Porque eu, quando comecei a ver o Omega, ou quando fiquei sabendo, a minha primeira reação foi o do classete hater absurdo. Não acredito que esses caras estão usando Spandex, que absurdo esse visual. Ai, meu Deus, o que fizeram com o meu Cavaleiros? Acaba a primeira temporada, eu tô chorando com todo mundo. Então, eu mudo de opinião, não tem problema com isso, não. Só pra dar uma ideia. Vai. O Last Canvas, ele é melhor dirigido que o Omega. Não acho. Não acho. Mas... 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 Eu, Bruno, pessoalmente, tenho problemas com a forma como desenvolvem os personagens em Last Canvas. Acho que nesse sentido, o Omega é um pouquinho melhor. O Cordinho, o Anderson Luiz, ele disse que o Zodiac Brave, além de muito viciante, é muito roubado. Porque tem o Wick que quando morre, renasce a cinza. Isso é chato pra caralho mesmo. Os Cavaleiros Negros são apelões e ele tem razão porque o Pegasus Negro não tem mãe. Ele é um cuzão, ele é muito cuzão, cara, o Pegasus Negro. Ele é muita sacanagem, velho. E ele tem... E ele diz que ele é pobre e não pode gastar grana nenhuma com o jogo. E é a nossa situação também. Mas isso é verdade, cara. O jogo, ele tem os Cavaleiros Negros que é o único jogo que você bota fé neles, cara. Porque eles são muito apelões, cara. Eles são muito fortes. Cara, o Andrômeda Negro, ele é o meu personagem mais forte disparado, assim. Ele tá no mesmo nível de todo mundo, assim. Então, a galera que fez o jogo realmente era fã dos Cavaleiros Negros. Sabe o que eu acho que aconteceu com os Cavaleiros Negros ficarem muito overpowered? Eu acho que os caras que fizeram o jogo leram o Guiden de Money Gold e disseram, não, os Cavaleiros Negros são fodas e a gente tem que dar esse mérito a eles. Mas eu acho que foi por causa do Guiden de Money Gold. Olha aí, quem sabe? Pai uma coisa, pai uma dica boa pra ti, Bruno, pra você tentar mudar um pouco a tua cabeça com relação ao Lost Canvas, em vez de focar na história principal, vai lendo os Guiden, porque são histórias fechadas nelas mesmas. Tu não precisa, tu não se preocupa em, ah, isso aqui vai continuar. Não é pré-requisito. Ah, legal, vamos saber. Ler só um Guiden, pode um e pica a ler, que aí tu já fica, é interessante ter a experiência. E além disso, Xeraz, a coisa que eu falei que eu tenho um problema com o texto de Lost Canvas, o Guiden ajuda a corrigir, tá ligado? Ah, legal. O Guiden, por um lado, é muito bom, porque tá te contando uma história muito legal, mas por outro lado, ele meio que, ele meio que, meio que torna ainda mais evidente um problema que tem no Lost Canvas, entendeu? Aham, tá aqui, tá aqui. Bom, boa dica, eu vou atrás então, bom saber. Acho bom. Ah, que... A Isa, a querida Isa, comentou no podcast de CDZ News também que ela queria que o Clamp animasse o episódio G, e aí... E ela também quer podcast de fanfic, então fique aguardando que logo logo teremos uma... Lembrando, 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 já comentei com vocês assim, off, né, no nosso WhatsApp e tal, Clamp começou fazendo também fanfic de fanzine de Saint Seiya, né? Existe, existem... Até hoje, se você for procurar os fanzines de Clamp que eles fizeram, né, com Saint Seiya, é difícil de achar e quando se acha é muito caro, porque é muito legal, muito legal. Bom, basicamente que a gente teria os personagens de Saint Seiya com aquelas pernas magricelas, gigantescas. E o olhão grandão, né, cara? Que é a marca tradicional de Clamp, que é lindo. Eu acho que não rolaria não, porque o episódio G, cada detalhe é importante e será que a TV conseguiria mostrar esse detalhe? Clamp também, né? Cada pedrinha no chão, cada piscina lá. O grande desafio, o grande desafio seria o seguinte, é como encaixar Saint Seiya em S de Tóquio. O negócio é esse. E vocês sabem, as obras da Clamp estão todas mais ou menos no mesmo universo, né? Eu não sabia não. Tem que encaixar Saint Seiya nessa brincadeira. E a Isa também disse que não consegue ler o Next Dimension, porque o Ick como leão não tem nada a ver. Ou algo assim, ela disse algo assim. E eu queria saber de vocês, porque eu sei que o Danilo do Ares Chapter, ele sofre muito bullying por causa disso também, porque o Ick é leão. E eu nunca soube que havia no fandom essa ojeriza ao Ick ser o leão. Vocês têm uma ideia do porquê que isso acontece? É tudo frescura do povo. É, é, tudo frescura. Não. Vocês têm uma ideia? Eu nunca perdi pra pensar sobre isso. Pra mim sempre foi normal, na verdade. É que é do signo do leão, é. Eu acho que é porque o Ick tem uma simbologia muito forte com a Fênix, né? você deixar de ser Fênix pra ser leão, por mais que esteja uma constelação dos Odíacos de Ouro, né? Não é... Pra muito fã é difícil você abrir mão de ver o Ick como outro personagem. É, pois até em Ômega você vê que tem essa resistência, né? Exato, exato. Alguns personagens que você viu que não mudaram de patente e eu acho que é muito por causa disso, porque os personagens estão muito encarnados assim com... na imagem das pessoas mais como um personagem de ouro do que os demais, né? O episódio... Até o MD não tá colocando eles ainda como de ouro ainda. Ele só diz assim... O MD diz assim... Ah, eles são sucessores. Eles um dia vão ser. Com sucessores, eles seriam óculos, sucessores para dar o título de cavaleiros de ouro. E pensando... Pensando, maquinando um leão, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Diga, vai. Deixa eu fazer uma pergunta pra ajudar. É, vocês... Vocês lembram que na saga do Poseidon vários cavaleiros de ouro deram sangue lá pra restaurar as armaduras dos cavaleiros de bronze. Vocês lembram? O Aiora deu o sangue dele pra quem? Ave Maria, não sei. No anime, no anime é diferente do mangá, né? É, é diferente. Exato. É uma diferença, né? Eu acho que a Aiora deu pra Ceia, se não me engano. Foi. O Aiora dá o sangue pro Ceia no anime, né? É. No mangá... No mangá... Por isso que não pode fazer o Next Dimension agora. Não pode. Eu teria que fazer um remake mostrando a história do mangá. Porque... Sai daqui, Rafael. Mano é remake. O que, Rafael? Vai embora. É porque se colocar Shaka dizendo que... Aparecendo da armadura de Shun não pode... Mas, gente, esse gosto de sangue não tem nada a ver, gente. Que deu sangue. Ah, mas isso aí sangue é sangue. Não tem nada a ver. Porta o signo. Porta o signo. O anime não se preocupou... O anime não se preocupou em pensar assim... Ah, esse vai ser o sucessor. Então eu vou colocar o sangue aqui e tal conforme o sucessor. O Kuro Maga aparentemente teve essa preocupação. O anime não teve. No anime acontece o seguinte. O Mu dá o sangue dele pra armadura do Shiryu. No mangá é o Doku. É até bizarro porque, tipo, como o Doku não pode sair dos cinco picos, no mangá mostra os carros da armadura sendo levados até a Rosan e o mestre com um bração gigante dando fã de meu bisiçado. Ai, meu Deus. Ai, Kurumada, viu? Aí eles fazem isso no mangá e aí o Seiya, quem dá o sangue pra armadura do Seiya é o Mu no anime. No mangá é o... Acho que é o Mu também, se não me engano. Não. Acho que assim difere, gente. Acho que isso não faz muita diferença. O Touro é o Debaran que dá o sangue pra ele. É, aí acontece... Aí a grande polêmica é no mangá quem dá o sangue da armadura pra armadura de Andrômeda é o Shaka. No anime é o Debaran, né? Pro Iki quem dá o sangue pra armadura de Fênix, né? No mangá quem dá é o Aiolea. E no anime no anime não quem dá é o Shaka porque o Shaka enfrenta o Iki. Então, mas isso... É, exato. todo uma coisa. Mas acho que faz muito mais sentido a questão do anime do que o mangá ser por si, entendeu? Tipo, o Shaka tem uma ligação com o Iki muito mais do que o Aiolea tem com o Iki, gente. Então faz sentido ele sacrificar seu sangue assim mesmo. No anime eles quiseram marcar assim, ah, o cara que lutou com o fulano vai dar o sangue pra ele. Basicamente, foi quase essa a relação, né? É como se fosse um ato de misericórdia. É, sabe? Um reconhecimento, pá. E eu acho que isso influencia na herança, assim. Foi quase um pedido de perdão também. É, exato. Uma forma de se redimir um pouco pelo trabalho que eles deram, entendeu? Agora, tipo assim, o Kurumada pensou, na verdade, nem nessa questão pra falar a verdade, se você parar pra analisar, ele leva em consideração essa questão mesmo que você falou do signo, né? Então, é. Assim, o cavaleiro ele nasce sob a constelação tal. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Os doze signos do Zodíaco, né? São representantes das constelações. Todo mundo nasce sobre as constelações, né? Então, assim, todo mundo tem um potencial pra ser um... Sobre a constelação de um do Zodíaco de Ouro, né? Exato. Dos doze. Mas também tem cada um... E cada um tem a sua própria constelação também. Cada um no mundo existem várias pessoas que nasceram sob a constelação de Pegasus ao mesmo tempo que dá de Sagittário também. Exato, exato. Então, assim, tem um potencial. É mais ou menos isso. Então, assim, o Shun é potencial pra virgem. O Ikki é potencial pra leão. Isso se reflete no signo dele. Exato. E até porque o Ikki parece muito com o Kaiser. Tanto no rosto quanto na personalidade. E outra coisa também. Eu até... Depois que rolou esse... Enfim, eu vi que houve esses comentários. Eu vi que o Danilo sofreu bastante com isso e tal. Eu comecei a pensar sobre isso. E, assim, até pra mim realmente faz pouco sentido que o Ikki meio que não ficasse pra sempre mesmo como o Fênix. Porque ele é o único Fênix TG que existe. Eu não consigo imaginar ele parado na casa de leão. Entendeu? Ele é um personagem que fica muito, sabe, junto com a galera, etc. Então, tá. Faz sentido. Mas também, por outro lado, se ele virasse leão, como, por exemplo, na história do Danilo Vira, depois de muitos, muitos anos, também não seria tão grave, assim, eu acho. Eu acho que dá pra você criar uma ponte em que em algum momento do futuro ele acabe realmente sendo um cavaleiro de ouro de leão, sabe? Eu acho que as pessoas ficam loucas. Eu acho que é mais legal você tentar imaginar como acontece do que cortar na raiz. Mas tem outra questão, assim, tem outra questão nessa questão, assim, de ser ou não virar cavaleiro de ouro. Não é só uma questão de mudar de constelação e de patente. Não é só isso. Assim, um cavaleiro de ouro, ele representa uma liderança, ele representa um cara que guia, entendeu? Então, assim, quando o pessoal do Ômega resolveu fazer o ser virar o Sagitário, não foi à toa, entendeu? Eles queriam alguém que estivesse lá conduzindo os outros cavaleiros, que fosse a nova, o novo, quase o novo mestre, entendeu? E ainda tem outra coisa, a armadura tem que escolher e aprovar o portador. Pois é. Então, assim, o Iki ser o de leão não seria problema pra mim, porque eu acho que o que o Danilo tentou fazer no fanzinho dele, eu acho que talvez tenha sido isso, é colocar o Iki numa posição de liderança dele, ele tem que estar acima dos outros e nada mais representa melhor isso do que uma armadura de ouro. Infelizmente, ou felizmente, só sem um cavaleiro de bronze não tem o mesmo peso do que o cavaleiro de ouro ficar lá no topo. Exatamente, exatamente. É um reconhecimento da posição dele também, dentro da hierarquia do santuário. Porque a rigua-rigua, a armadura é só um detalhe que importa o próximo cavaleiro, pelo menos é isso que ele... É como o Foto Ode, se a armadura é só um capricho. Ó, que bonito. Pois é. É, então assim, tanto é que de determinado ponto da obra, a gente vê assim, o Omega, a gente vê isso no Soft Gold, enfim, a gente vê assim outras obras, que chega um momento em que o cavaleiro consegue lutar sem armadura e ele projeta o cosmo e a armadura aparece lá, entendeu? Então assim, a armadura é só um detalhe, entendeu? Por isso que eu acho que a galera às vezes surta um pouquinho exagerada, assim, isso não é mais importante. Mas eu entendo, as pessoas não querem abrir mão do futebolismo do Foto. É porque é muito legal, exatamente, eu também concordo. É porque o anime fez toda uma construção pra Iki conseguir a armadura de Fênix, até porque ele foi o único de toda a história que conseguiu a armadura. Então, a obra deixou bem claro que Iki nasceu pra ser de Fênix. Ou seja, Iki sempre vai ser de Fênix na nossa cabeça. Aí põe ele pra Leão, que já tinha um Leão, já tinha a Eola de Leão. Aí depois, em Next Dimension, tem Kaiser, no Omega já tem Micenas. É como se não fosse uma coisa tão importante quanto o Fênix. Então é difícil se adaptar e aceitar Iki como um cavaleiro de Leão. A questão, eu sempre falo assim, se for bem escrito, todo mundo vai meio que coisar. O problema é você jogar isso do nada. Mas Alex Dimension nem jogou, ele só falou que é o Herdeiro, o Mondia, de repente pode ser. Não é que ele apareceu com a armadura e agora eu sou de Leão. Não, não, ele disse que ele tinha potencial pra ser o verdadeiro cavaleiro de Leão. Ele não disse que ele é e nem disse quem vai ser. Ele disse que ele tem um potencial pra ser, entendeu? Vamos seguir adiante, porque o Alex Nascimento comentou nesse podcast também que ele, sinceramente, nem estava muito animado com o jogo, mas depois que viu eu e o Alan falando do jogo, ele foi lá e baixou o jogo. E aí eu só tenho a dizer pra ele o seguinte, me desculpa, Alex. Tu levasse o menino pro lado negro. Outro comentário que tem sido bastante corriqueiro, na verdade, nos podcasts, do William, que sempre que sai um podcast ele quer que seja do Lost Canvas. Vai sair, William, um dia vai sair o podcast de Lost Canvas, fica tranquilo. Eu já disse isso, acho que em algum podcast, mas com certeza quem grava comigo sabe o porquê ainda não saiu, mas é basicamente a questão da coerência de conteúdo que a gente fez, por exemplo, do Sentia Show, porque a gente já fez do manga clássico e já citou elementos. Então o Lost Canvas provavelmente vai sair quando a gente chegar na parte de errados da história, porque eu acho legal a gente ir analisando ponto a ponto de uma forma bastante coesa, assim, sabe? Então, com certeza vai fazer, porque faz parte do universo e eu tô muito empolgado também pra fazer, pra debater e ver o ponto de vista de tentar entender por que as pessoas gostam tanto de Lost Canvas, que pra mim é um mistério, por exemplo. Então vai ser bacana. No podcast do Afrodite de Peixes, a gente também teve vários comentários legais, a Flávia Firmino fez um comentário muito bom, Bruno. Ela enumerou, ela falou assim, mito de Sagitário, mito de Capricórnio, mito de Peixes. Acho que o Canvas foi boicotado. E o Tiago Dias também perguntou. Pois é, já te botei pilha pra gente fazer o do Canvas, mas a gente só quer fazer o melhor, o perfeito. Exato. O Tiago também perguntou se existe algum plano de fazer sobre o Canvas e eu respondi que é exatamente isso. Eu vou fazer o do Canvas quando eu já estiver, porque eu acho que eu tenho que melhorar bastante a questão de edição, esse tipo de coisa, então eu tô esperando ficar melhor em tudo isso porque o Canvas é o meu personagem preferido e ele merece um podcast. Vamos fazer esse negócio amanhã. Não, amanhã não vai ser, amanhã eu tenho que fazer. O Anderson Gordinho disse que o Afrodite de Peixes é realmente a grande última barreira das Doze Casas, um puta assassino com técnicas mortais que mata seus inimigos de várias formas e na opinião dele, Bruno, vários dourados cairiam para as rosas do Afrodite, porque embora pareçam fracas, ela realmente tem o poder de atuar internamente dos cavaleiros que pode derrubar muita gente ali. E quanto ao relacionamento... O que é, Bruno? Não, não sei. Vai cair, vai cair. Não, acho que com qualquer outro cavaleiro de ouro lá ia rolar mil dias e mil noites. Ah, isso sim, com certeza, mil dias e mil noites também, acho que sim. Talvez a exceção, assim, claro, se a gente for considerar só a série clássica, o Mascara da Morte, que o Mascara da Morte realmente é apresentado na série clássica como não sendo tão maluco. no fundo das... Se eles colocaram a regra dos mil dias e mil noites, Bruno, se cair no pau vai ficar mil dias e mil noites. Pra mim é assim. E sobre o posicionamento dele em relação ao Mestre, ele acha justo, porque naquele momento quem poderia ter o poder de levar pra se impor, pra se opor às invasões dos deuses era realmente o Saiga e não a menina Saori. Então, de fato, nessa visão do guardinho realmente faz um pouco de sentido. e tudo graças ao Soul of Gold, diz ele, abriu os olhos deles e ele começou a olhar o personagem com bons olhos e tal. Logo ele que falava tão mal de Soul of Gold. A Isa comentou que na Suécia teve toda aquela questão das flores, etc. Existe uma cidade chamada Cidade das Rosas. Olha só que beleza. E na Gigantomachia ela veio dizer uma das coisas que a gente comentou no podcast que a Yuri ela fala que as máscaras das Amazonas realmente neutralizam os venenos. Então, todo aquele papo da Máscara da Marin, por exemplo, tem uma... Rolou um retconzinho na Gigantomachia que ajudou a ajudar ele paradinho. Que nem é algo tão absurdo de você imaginar, né? Na verdade, isso não é um retcon. Essa questão da Marin não é um retcon com a Yuri. Porque a Gigantomachia vem depois do mangá, do anime. Depois da saga de Poseidon. É mesmo? É. Entre Poseidon e Ato. Não, mas se vem depois ele é retconinho. Na verdade, é meio polêmico esse período de tempo da Gigantomachia, mas a gente pode discutir em outro momento que a gente fala de cronologia. Ixi, na verdade. Outro pode ter que é prometido e é... Vai ser muito... Vai ser longo. Mas assim, na Gigantomachia eles já colocam essa questão e é uma coisa que aconteceu depois, né? Então, você... É mais uma referência do que um retcon, na verdade. Exato, exato. E ela também tem uma teoria muito bacana, sugiro vocês lerem o comentário dela inteiro, mas que basicamente orbita entre o Afrodite ser um confidente do Saga. Ser o cara que o Saga realmente fala com ele, é um dos únicos para que ele conseguia desabafar e tal. E isso, ela tem toda uma teoria baseada em várias obras, etc. E aí, quando eu li isso, eu pensei imediatamente naquela cena do Lenda do Santuário, sabe? Que o Afrodite está ali falando com o grande mestre e tal. Eu pensei que isso não é uma teoria tão absurda não, cara. Isso é até uma teoria muito legal até, porque ele é o mais próximo assim, ele está ali, né? Então, quem sabe, né? Mais próximo, pois é. Tem mais contato direto, né? Com ele. Exatamente. O William, o homem Lost Canvas, comentou dizendo que o Albá fica realmente um grande cavaleiro de peixes. E eu já acho o Albá fica chato pra caralho. Puta do Emocor do cacete, mas enfim, a gente vai poder elaborar um pouco mais depois. Mas não vou com a cara dele também. O Ítalo Sinti, por causa disso, por causa disso. Ele é muito, muito... Ó, vida, ó, céus. Ó, vida, é muito ruim. Ai, meu sangue de veneno. É muito Emocor, mano. Você está chamando ele de Snoopy, então é isso aí. Ele é Snoopy. Eu não sei, ele me parece um adolescente Emocor, sabe? Você faz que pintou as unhas. Ele toma vinho no cemitério. Sabe esses caras que vai no cemitério e toma vinho? Gótica. Eu não sei. Gótica, essas coisas. É, exato. Enfim, a gente vai debater, a gente vai brigar bastante. Relaxa, pessoal, a gente vai... Tem batalhas de mil dias aqui sobre Lost Canvas e vai acontecer. O Ítalo Santana, aí é um comentário que o Alan já adereçou no Facebook, mas acho bacana a gente falar, porque às vezes a pessoa não leia o comentário e tal, que teve alguns erros realmente no podcast e ele disse que ficou surpreso. Aí eu me pergunto, a gente não sabe tudo, caralho. A gente não é a NASA, entendeu? Então não fique surpreso se a gente errar, porra. Isso aí é natural, eu não lembro de nada. A NASA também erra, acho que é só... É, exato. Na verdade, do que o Ítalo comentou? Só um erro mesmo, que foi a questão de que eu comentei quando eu disse às pessoas que sabiam da natureza, né, do maligno, do mestre e tal, comentei que o Camus também sabia. E, na verdade, no mangá ele não sabe, não é dito o que ele sabe, né? Não é dito, exato. Mas, assim, eu tinha uma referência em algum outro lugar que ele sabia também, mas até agora não foi a tragédia de pegar pra vocês dizerem, então eu fico pra próxima. No campo do Camus a gente pode falar sobre isso melhor. Ah, é. Mas era só... Pois é, retificando isso aí. Não, o resto foram referências que não eram erros, foi coisas que... É, mas debate... É, exato. Foi o equívoco. Que ele não é nem o equívoco, mas ele faz um comentário sobre a impressão que dá, de fato, no podcast, que às vezes a gente, quando a gente fala do Chaka, que fica meio subentendido que ele já sabia. Isso é culpa do Bruno, não. Pra mim, ele nunca soube de nada, o Chaka. Ele só fala... Ele realmente fala sobre as coisas... Ele vê lá, as coisas boas, as pessoas, etc. Peraí, peraí. Mas eu acho que é papinho. Rapidinho, chora lá, o que é culpa minha? Que fica subentendido que o Chaka já sabia sobre o Saga. Eu não lembro o que está dito. Eu também não lembro. Mas como você é o Chakete do podcast? O que a gente tinha falado é que o Saga tinha conseguido enganar até o Chaka. É, pra mim sempre foi isso. Eu não sei. Aí o que eu comentei, esse comentário do Ítalo surgiu, até eu também comentei lá também, respondi em cima, né? Era que a gente tinha conversado sobre isso, até sobre a questão do que acontece no Lenda do Santuário, né? Que tipo, o Chaka, e eu expliquei pra ele lá, postei lá e expliquei sobre isso. A minha visão qual era. O Chaka era... Foi conivente ou não foi com o mestre? Porque assim, o Chaka, ele diz pra todo mundo, né? Ele coloca em várias formas, tanto no mangá, quanto no anime, quanto no filme Lenda do Santuário, essa questão dele ter uma percepção, né? De saber a essência das pessoas, né? A essência verdadeira das pessoas, entendeu? Então assim, quando ele enfrentou o Ike, e o Ike perguntou pra ele como é que ele podia estar do lado de alguém e foi tudo isso. Ele perguntou, é. É maligno e tal, e o Chaka diz, não, mas ele não é maligno, assim, eu enxergo a essência das pessoas, não existe nada absoluto, não existe o mal absoluto, não existe o bem absoluto. E em essência, ele é justo, ele é bom, entendeu? É basicamente isso que o Chaka diz, né? Então assim, ou seja, mesmo ele, 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 mesmo no mangá, a coisa sendo um pouco suavizada, e o mestre não sendo maligno, como a gente vê, ele sendo pintado no anime, né? Mesmo tendo uma diferença da forma como é representado, ainda assim, ainda assim, o, 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 o Chaka presenciou, tipo, o Aiole versus, quando eles enfrentaram lá o, o, se enfrentaram na sala do mestre, ele tava lá e ele viu o Aiole sendo dominado pelo mestre, por um golpe totalmente torpe, que leva a pessoa a ser manipulada e só parar de matar, tentar matar, só parar de, só sair do transe quando mata alguém, coisa que o Cássio sabia, ou seja, coisa que era notória de todo mundo, ou seja, ele viu um negócio desse cruel, torpe desse jeito, e achou justo, entendeu assim? É, bem escrito, né? Ele era conivente sim, isso é um reforço, ele era conivente sim, se não pelo fato, se não pelo fato de respeitar a figura do mestre, pelo fato de que ele era iludido, pelo fato de ver a essência boa do Saga, a essência justa, o Saga também tinha lá dentro, entendeu? Assim, então, eu reforço isso aí, não é um erro não, é uma interpretação que a gente teve, né? E que eu reforço, assim, pra mim, o Chaka, ele pode não saber exatamente o que que tava acontecendo, como era dito no mangá, que o Afrodite, o Death Mask, sabiam, enfim, pode não ter sido isso, pode não ser claramente isso, mas que ele tinha a percepção, né? De que tinha, mesmo que ele conseguia ver a essência boa do Saga, ele também podia ver a essência ruim, que tinha uma coisa ruim no Saga, né? No mangá, isso é mais claro do que no anime e tal, no Leandro do Santuário também não é claro assim, né? No mangá, é bem claro, quando o Sei ilumina o Saga com o escudo da justiça, da saúde, sai uma coisa ruim de dentro dele, um cosmo maligno, que sentia show e está sendo explorado, entendeu? É, explorado agora, o Shaka, se o Shaka tem esse poder de ver através das pessoas, enxergar a essência, não sei o que, ele tinha a percepção tanto de ver o lado bom do Saga quanto o lado mal do Saga, e ele acreditava dentro dos conceitos dele lá que o que o Saga fizesse como mestre de bom ou ruim, mesmo ele não sabendo que era o Saga, enfim, ele pegando o mestre do Santuário de um jeito ou de outro, seja anime, seja mangá, seja filme, ele achava que o Saga fazia uma coisa justa, seja lá se ele tinha um lado ruim, que era maior ou menor, mas enfim, ele era conivente, ele concordava com aquilo ali, ele pode não ter ciência do plano inteiro do Saga, ele pode não saber, podia não saber que o Saga era o Saga, mas ele sabia que o mestre tinha um probleminha ali e ele aceitava isso. Um probleminha ótimo. Isso é reforço, não é um erro, é uma interpretação válida. E naquele debate que a gente teve todo da saga de errados do Afrodite, do Máscara da Morte, o Ítalo também defende a tese de que aquilo tudo era um teatro pra enganar o mundo. Ah, é, isso é verdade. Eu acho que é verdade, eu gosto de acreditar nisso, porque isso enaltece os cavaleiros e fica legal. Mas o mangá deixa bastante explícito isso, no anime não. É mesmo? No anime fica também bem, a representação que fizeram isso no anime, também expliquei isso pro Ítalo, até escrevi pro Ítalo lá nisso, também fica bem mais claro no anime, no anime eles colocam uma coisa visual até, eles fazem o Death Master, que o Afrodite, irem até o castelo, aproveitando que o Mood deu aquele golpe neles, eles desaparecem, vão até o castelo, sob o pretexto de pedir um audício com o Hades pra pedir uma nova chance, mas na verdade eles estão lá pra derrotar o Hades e sair matando os espectros que estão lá, os esqueletos que estão lá, e até enfrentarem o Radamantes, certo, o desfecho não foi nada legal, foi meio vergonhoso, mas ele está lutando ao lado da justiça, e tanto é que no anime, nos OVAs, quando eles estão lutando, você percebe, quando o Death Master que está lutando, enfrentando o C, se fazendo de mal, ele tem um cosmo sombrio e tal, escuro, quando ele vai enfrentar o Radamantes, ele e o Afrodite, eles já tem um cosmo dourado, ou seja, já uma expressão de que eles estão ali sendo eles mesmos, já de verdade, e sem falar que teve aquela cena, lá na frente que o Shion explica, eles estavam ensinando, e aparece o Death Master e o Afrodite juntos, tanto no mangá quanto no anime, ele está lá naquela cena também, que o Shion está ressuscitando com eles e tal, e propondo a farsa, né? Eu ainda acho que, mesmo no anime, ainda podia, porque a cena final dos dois ali no Yomotu é bem complicada, então eu acho que realmente podia ter alguma coisa. É, isso é complicado, mas também, foi um reflexo do próprio mangá também, não era muito diferente, o Raul, também pega ele pelo pescoço e joga, e eles também ficam lamentando, enfim, talvez não seja tão, não é tão, não foi tão vergonhoso quanto fizeram no anime realmente, foi diferente, mas enfim, os fechos eram o mesmo no final das contas. É, no podcast 65, que é a treta do Yoga, a guerra de mil dias do Yoga, a gente teve a Isa, ela falou, gente, não briguem, brigar que é bom, o Gui também comentou, né, Rafael? Só pra falar uma coisa, eu conheço o Chará tem tempo, tá ligado? Então se a gente brigar assim, esquenta a cabeça não, que a gente não tá brigando sério não. Caramba, muito engraçado, e os amigos brigam também, a Ine é uma briga, é verdade, a discussão faz a calorada, é o tamanho da paixão que a gente tem pro Sensei, depois acaba o podcast, a gente tá falando de jogo, falando de besteira, né, galera? E aí o Pedro Henrique, ele fez um comentário bacana, resumindo este podcast, Bruno não pirou, quase levou o Alan e o Mazê à loucura, e o Elas atingiu sete chakras enquanto isso, impassível. Deu foi punk, eu ouvi a discussão de vocês, deu vontade de entrar na briga. Eu digo o seguinte, eu ouvi o podcast todo de novo, eu mantenho tudo que eu digo. Eu também mantenho tudo que eu digo. O Rafael também comentou que quase rolou uma batalha de mil dias entre o Mazê e o Brunão. Outra coisa que, teve um comentário bacana, bem curto, mas que me fez pensar, do Rafael HQ, esse torneio galáctico até hoje não entendia a lógica. E assim, abrindo um microcosmo sobre esse comentário, se você só parar pra pensar sobre isso mesmo, ele realmente não faz muito sentido. Eu entendo que é essa ideia de tirar o santuário do lugar comum dele, do conforto, de atrair ele, de botar ele pra luz do dia. Mas toda a ideia do negócio é muito... Tipo, quem teve a ideia de ter o torneio galáctico, afinal de contas? Foi o Mitsumasa Kido? Foi. Se ele teve essa ideia, por que ele teve essa ideia? Porque o Ayoros, o que ele fala pro Mitsumasa, afinal de contas? Ele não só entrega a Atena e diz, essa é a Atena, protege, etc. Ele não chega a falar que o santuário tá, com forças malignas, e que ele tem que fazer um torneio, entendeu? É esquisito isso. Será que o Mitsumasa pesquisou nesse meio tempo? A gente nunca vai saber, né? Mas a ideia é esquisita. Não, tem isso também. No anime, eles até desenvolvem mais isso aí. No anime tem isso, claramente, até no mangá, eu não tô lembrado agora da frase, exatamente. Talvez seja até a mesma do anime, mas no anime, quando mostra a cena do Ayoros entregando a Saori pro Mitsumasa, ele fala assim, entregue essa armadura pra um cavaleiro, pra um homem de valor. No anime, é mais claro, não sei se no mangá, eu não lembro agora da frase, exatamente, eu terei que folhear pra ver se a frase é a mesma, mas no anime, é bem claro, ele coloca, dá o bebê a Saori, dá a armadura, e diz pra passar adiante pra outro cavaleiro, pra algum cavaleiro, pra um homem de valor, enfim. Sim, sim. Honrado, né? Ele quer que passe. Em outros momentos no anime, é dito também isso, que o Mitsumasa Kido, ele gostava muito de lutas, acho que até no mangá tem isso também, essa referência. Isso, no mangá diz isso, é. Ele gostava de lutas, ou seja, que ele pesquisou a respeito, que ele estudou sobre isso, que ele sabia, ele mandou os meninos pros locais, porque ele tinha pesquisado sobre os cavaleiros, e ele tinha pesquisado locais específicos onde, na história, na história da... No registro de históricos, havia mitos de que tinham coisas acontecendo naqueles locais, né? Então ele foi mandando, mandou pra onde ele achava que poderia ter um cavaleiro ou uma armadura, né? Ele mandou. E até nas perguntas do Xion, que ele tem uma sessão do... uma publicação chamada Monfleet Okumori, né? Que é de outra editora e tal, vinculada à Shueisha, em que eles colocam o Xion respondendo perguntas dos fãs, né? E ele chega a comentar isso, sobre os sem-órfãos e tal, e ele diz que o Mitsumasa mandou as crianças, mandou os sem-órfãos porque ele não tinha certeza de onde tinha a armadura e onde não tinha, entendeu? Ele só tinha... Como a gente viu no começo do mangá, se a gente parar pra analisar, né? Aí já é análise e tal. O Mitsumasa só se tinha lenda do que eram os cavaleiros, não se tinha prova concreta de que eles existiam até o torneio galáctico explodir, né? Não se tinha registro da existência dos cavaleiros, né? Eles agiam todos secretamente. Então, assim, o Mitsumasa teve que fazer uma pesquisa pra entender e pra saber os mitos e pra verem dentro da mitologia, e isso é o hipermito também, né? O hipermito, o que que é? Muita gente até questiona se o hipermito é válido, é canônico, etc e tal. Mas a figura do hipermito dentro de Sensei é isso. O hipermito foi uma pesquisa que o Mitsumasa Kido fez, a Fundação Graad fez uma pesquisa ao redor do mundo pra saber mais sobre os cavaleiros, pra saber mais sobre os deuses e tudo mais. Peraí, peraí, peraí. O hipermito, ele realmente é posto como se fosse uma pesquisa da Fundação Graad? É sim, ele é colocado Nossa, mano! Que onda! Não é simplesmente, ele não é colocado simplesmente como um guia mitológico, não, ele é colocado como uma peça da história, entendeu? Nossa, que foda ver isso aqui disso. Pois é, houve uma pesquisa da Fundação Graad, eles reuniram informações e encontraram vários mitos, relatos e juntaram todas as peças e formaram o que eles chamaram de a grande narração das histórias sagradas, enfim, uma coisa assim, a tradução do Japão. Isso é muito legal, cara! E vulgo, vulgo e permito, é vulgo e permito, é um nome oficial, assim, a gente caiu na boca do povo, né? Mas foi publicado aqui no Brasil ou não? Não, não foi publicado no Brasil, a gente, Natais, foram os primeiros a traduzir aqui no Brasil. Falei. E, lógico, depois de muitos anos caiu assim, se espalhou, e a galera hoje em dia vai ser controversa em outros sites e tal, mas assim, surgiu o primeiro, na verdade, dos franceses, teve uma versão que surgiu lá no, de um fã, o Felipe Hu, da China, ele foi o primeiro também a traduzir, também, então assim, é uma publicação que saiu em um material oficial de Sensei, saiu na Cosmo Special, que é um databook da Shueisha, né? Com o Kurumada lá, escreveu junto, trabalhou junto com esse pessoal pra fazer isso. Muita gente questiona a canonicidade do hipermito. Mas é que tá, o próprio hipermito, ele se coloca como uma possibilidade, ele não fecha que aquilo é... A verdade absoluta. Aquilo não é a verdade absoluta, canônica da história, porque é fruto de pesquisas que a Fundação Grado fez, de mitos, juntou as informações, e colocou, por isso que muitos pontos do hipermito são questionamentos. Entendeu? Muitos pontos do hipermito não são afirmações, são questionamentos também. Pô, eu não sabia disso, muito legal, cara. O hipermito já é uma prova disso, desse esforço no Mitsumasa em tentar procurar saber mais sobre o mundo dos cavaleiros, e isso fica ex-expresso também no filme Lenda do Santuário, que mostra o Mitsumasa aqui do pesquisando e procurando. Não é mesmo. Ele encontra o Saori e o Aiolos procurando no Himalaia vestígios do que seria os cavaleiros, ele até abre uma cadernetinha cheia de anotações que ele já tinha muito tempo, entendeu? Então, assim, o Mitsumasa, ele era um explorador também, ele era um pesquisador, então ele já estava nessa de pesquisar, e a fundação, usou a fundação pra isso também. Então, assim, quando ele mandou os meninos pros locais do mundo e tal, não foi à toa, assim. Ele pegou os mitos do mundo, digamos que ele tenha pego, sei lá, a história de algum guerreiro, mítico, que tenha enfrentado, não sei o que, lá na regiãozinha e tal, e disse, opa, de repente, o que ele tem a ver com o cavaleiro? Pode crer. Então, era mais ou menos assim. Foi mais ou menos essa ideia. Não está tão expressa assim como eu estou dizendo pra vocês no mangá e no anime. Mas faz sentido, mas faz sentido. Voltando um pouco pro ponto inicial da coisa, da dúvida do torneio galáctico, a única ponte, Alan, que eu não consigo fazer, e eu achei animal, porque eu realmente fiquei sabendo dessa história do Ipermito só agora, mas quando que o Mitsumasa faz a ponte entre, ok, existe esse mundo entre a necessidade de fazer o santuário vir à tona, entendeu? Porque ele teria que saber que tem algo errado lá. E se ninguém do santuário sabia disso, como é que ele sabia? Isso que pra mim é esquisito. Não, a resposta é óbvia, né, Xerá? Não. Ele achou o Aeolus morto ali, né, Xerá? Foi. O Aeolus é que trouxe à tona pra ele a realidade, aquilo que os cavaleiros, ele não... Ele podia até pesquisar, ter sabido alguma coisa antes, ele até podia... Aliás, lembre-se que ele estava na Grécia, assim, ele estava... Era só que ele estava lá fora de turista? Será que ele estava interessado naquele mundo da mitologia? Será que ele estava lá... Entendi. Sei lá, o que ele estava fazendo naquele centro turista? Enfim, em algum momento ele encontrou o Aeolus e aquilo ali despertou nele a coisa de que, opa, então existe todo um mundo aí secreto que na verdade é realidade, tem personagens da mitologia agindo por aí, existe uma pena aqui na minha frente. Ou seja, isso foi suficiente, se ele não já tinha pesquisado antes, foi o estalo pra ele começar a pesquisar, entendeu? Então assim, foi isso. Os cavaleiros de A no anime são colocados isso, como os cavaleiros de Aço, por exemplo, muita gente que detesta os cavaleiros de Aço, não sei o que, mas eles são um reflexo dessa coisa que o Mitsumasa tinha de querer fazer mais e não poder. Então assim, o que mais eu posso fazer pra ajudar? Eu já mandei os meus filhos no mangá, pelo menos são os filhos dele, né? Eu já mandei as crianças, sacrifiquei crianças, filha da puta, vistas da vabeiros, eu já transformei a armadura de Sagitário pra esconder ela, eu já maquiei ela pra ninguém saber que era verdadeira, eu criei a menina com minha neta, eu tô dando todo o dinheiro pra apoio financeiro aqui pra que ela seja protegida e tal, o que mais eu posso fazer pra ajudar o mundo? Então os cavaleiros de Aço é um reflexo disso, é o reflexo da angústia do Mitsumasa em querer fazer mais ainda com o mundo, entendeu? Posso falar uma parada agora? Posso falar uma parada? Eu quero agora um mangá focado na vida de Mitsumasa Kido, vida e obra de Mitsumasa Kido, porque tem tanta coisa interessante em isso ou não? Isso aí seria um rentaizão puro, né, Sean? Rentai? Não, 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 esquece o mangá, o mangá não presta pra nada, não, esquece o mangá. Porra, Sean. Não, 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 fundação, tem coisas muito controversas, mas não, 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 isso aí não, esquece o negócio de irmão. Não, mas eu acho que dá pra considerar, dá pra considerar, dá pra considerar os dois, assim, o Mitsumasa pode muito bem ser o cara que quando ele encontrou a Saori, não é à toa que ele se coloca como avô dela, ele já tinha uma certa idade, entendeu? Então, assim, ele é um cara que talvez tenha levado uma vida boêmia ao máximo, entendeu? Sim, mas sem filhos não, né, gente? Independente de ser no mangá e no anime, é, independente de ser, de terem excluído no anime essa história dos sem filhos, porque é realmente muito bizarra, é, muito bizarra, e deu margem, é muito fã achar que ele é a encarnação de Zeus, né, ainda tem gente que acha isso até hoje, mas enfim. Não, porque vocês estão esquecendo de uma coisa, não é que são só sem filhos, são sem filhos da mesma faixa de idade, então foram, tipo, um ano, o cara enlouquecido no mundo inteiro. Ele doou pro banco de enferma. Não, cara, para com isso, que história horrorosa. Ele pode até ter muitos netos, pode ter 12 netos, 20 netos. É, ele saiu em altas festas aí, né, mas não num ano só, gente. Pode ser, sabe, ele pode ser um vôzinho, mas um ano, uma vida louca, não, cara. Pois é, ele caiu no colo dele uma deusa, entendeu? Aí ele saiu comendo geral, história louca, velho. Não, lógico, se você talvez, 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 assim, mas aí, talvez seja superficial, a gente está sabendo um pedaço da história do Kido, entendeu? Se a gente fosse, se fossem criar uma história do Mitsumasa, talvez ele fosse o maior James Bond, sabe, assim, fiz assim, sempre, desde jovem, estivesse pegando as menininhas por aí, desde jovem, entendeu? A gente nunca soube, entendeu? A gente só soube dessa justiça. Tá bom, vocês me convenceram, não quero mais vida e obra de Mitsumasa Kido, parabéns. Que droga. Acho que também seria plausível imaginar que o Aiorus tenha dito alguma coisa a mais para o Kido que tivesse feito ele. Mas com essa informação, com isso que você falou, acho que já dá para salvar. Se ele já pesquisa, ele começa a ligar os pontos, entendeu? Às vezes, às vezes o menos é mais. É, quando o Aiorus disse só aquilo ali morreu, só aquilo já provoca uma série de, de inquietações na pessoa que a pessoa precisa saber mais. Exatamente. Ele não precisava ter dito muito não, acho que só o que ele disse ali Ele sozinho é o bastante para ter provocado uma série de ansiedades. Ele sozinho, ele vai ligar os pontos, entendeu? Por que que tem um cavaleiro de ouro que eu já, nas minhas pesquisas, identifiquei que existe talvez essa hierarquia, essa coisa toda. Por que que tem um cavaleiro de ouro morto? Por que que ele estava protegendo a menina Atena? Então tem alguma coisa errada, entendeu? Eu preciso fazer algo por essa coisa errada. Aí, Guerra Galáctica. Dá para fazer essa ponte e é uma ponte legal, inclusive. Por isso que eu falei que eu queria uma video-obra de Mitsumasa Kido. Porque é uma parada interessante, entendeu? A gente viu no volume 1, a gente viu no volume 1, quando a gente leu, que o Tatsumi, ele conta para as pessoas a história de que há por trás de grandes fatos históricos sempre, e houve um cavaleiro. Isso é fruto da pesquisa que o Mitsumasa já fez, entendeu? Isso é a prova de que ele estava estudando sobre isso, ele descobriu. Exatamente. Mitsumasa, eu acho que ele deveria ser um teólogo muito importante, um filósofo. Legal, legal. E foi em busca, claro, todo pesquisador quer buscar mais coisas sobre mais coisas ainda. E acho que ele foi para a Grécia procurar algo sobre mitologia. O cara deve ser fissurado e renomado como algum, sei lá, como eu disse, um teólogo, um filósofo. Aí dá de cara com o quê? Com a divindade. Acho que eu disse, caraca, tem uma deusa na minha frente. Como que ele tem tanto dinheiro? Como é que ele, porque a Fundação Grécia é um infinito orçamento dela, né? Ele foi professor de universidade. O que foi? Ele foi professor de universidade. Ele ia ter dinheiro, cara. E você acha que o Brunão aprendeu teologia onde? Não, sim. Sabia as coisas, sim. O Brunão não tem o dinheiro do Mitsumasa aqui, não tem, Brunão? Quem me dera. Mas ele lutou pelos livros que ele fez. Sim, mas ele não tem a grana para os caras. Pois é, aí a gente vê em várias outras ficções aí, quadrinhos e tal, tem cheio de milionários aí que não é muito bem explicado onde vem a fortuna deles, né? A gente não sabe também. Mas é legal explicar. Fica mais um exercício de imaginação para a gente também pensar que vem a fortuna dele. Provavelmente, o Curumara deve estar envolvido com... Herança, de repente. Não, alguma indústria adulta, porque é considerado a quantidade difícil que ele tem. O Brunão está em cima dessa, vambora, então. Vamos seguir esses comentários. O Anderson Mioto, ele comentou no podcast também sobre aquela polêmica do Rick que está dentro da caixa de dourada. E ele perguntou, será que ele não estava lá em forma de fênix? Aí eu... Acho que não, hein? Bom, ele não tem essa capacidade de transformação. Exato, ele não é a professora McGonagall do Harry Potter que pode virar animal a qualquer hora, né? Espero que não. Posso dar um... Sempre pode. Aquilo lá, gente, da forma como eu vejo, é claramente inspirado em luta livre. Luta livre? Claramente inspirado em luta livre. Tem umas... Tem umas... Umas... Umas que a gente chama de spot, que seria uma cena onde se desdobre alguma coisa. Por exemplo, de um cara escondido embaixo do ringue, aí o cara rasga, o cara tira o... A parada do ringue onde os caras caem e tal, ele tira, rasga o tecido e aparece de cima. E o cara sai lá tanto suado, porque ficar embaixo do ringue uns 20 minutos é cansativo pra porra, né? Aquilo lá é claramente inspirado em spots de luta livre. É um jogo de cena, né, Bruno? É. É pra ganhar dramaticidade, bicho. Eu prefiro acreditar nisso também. Por exemplo, um personagem de luta livre... Só pra dar um exemplo pra vocês. Um personagem de luta livre que o nome do cara é Kane, ele supostamente teria vindo do inferno. No episódio passado, um cara vence o Kane e enterra o cara, assim... O cara enterra o cara e fora da câmera tira um cara de lá, mas na câmera mostra um caminhão jogando 10 kg de areia em cima do buraco onde torre o cara e tal. E o cara diz, ah, enterrei o bicho vivo e tal. Aí na próxima luta, o bicho sai de dentro do ringue, assim, pega o cara, arrasta o cara pra debaixo do ringue. Eles estão escondidos, eles colocam um aparelho, assim, no buraco, fazem sair um fogaréu como se tivesse mandado o cara pro inferno, tá ligado? Nesse caso, a gente tem que suspender, a gente tem que fazer uma suspensão de... De crença. De crença que a gente tem. A gente tem que acreditar. É, eu também acho que é um jogo de cena aquela porra aí. É jogo de cena. Não, é isso. Isso eu não tenho dúvida. Eu só peguei no pé e a gente fica bizarro o cara, assim, fica dentro de uma caixa. As duas coisas são bizarras. Se a gente parar pra pensar, as duas coisas são bizarras. É bizarro ele estar dentro da caixa e é bizarro ele pensar em fazer um jogo de cena também. Tipo, eu vou fazer um jogo de tipo... Bom, pior se você tava lá dividindo as quatro horas e eu não tava lá dentro também. Exato. Tudo é rápido. Podia até roubar dentro disso. Bom, acho que a gente pode deduzir que o Iki deve ser muito bom em yoga, né? É. Pra ficar encolhidinho lá tem que ser um puta mestre em yoga, né? E ainda não vai mudar a arrumadora. Até porque supostamente a armadura também tava lá. Então tinha que estar dividindo o espaço com a armadura, né? Pô, imagina a treta. Bom, senhores, vamos adiante, então. Podcast 66 é o podcast que a gente achou que todo mundo gostou que tem as meninas arrebentando. Eu vi. O Renan Alvarenga comentou que a rainha Nicole Siqueira arrasou na condução do podcast e que eu posso pôr a viola no saco. Olha aí, ó. Posso me aposentar já feliz que a Nicole pode levar adiante esse grande podcast. Posso trabalhar pouco já, uma boa notícia essa. O Rafael comentou que o Asha Sentia Show uma das obras mais legais do universo estendido de Senseiha e o cast com as divas o cast ficou espetacular. E eu também concordo que o Sentia Show tem sido muito, muito legal mesmo. O William Marcondes Lost Canvas gostou? Foi um podcast diferente, bonito, saiu da rotina dos mesmos temas. A Ana Carolina Barroso comentou que o primeiro podcast que foram duas partes, né? Comentou que o primeiro até fez ela começar a ler o mangá. Então, muito bacana mesmo aí o trabalho das meninas e tal. O legal desses podcasts assim, tipo que as meninas fizeram é porque tem muita gente perdida na história ainda. Como é um mangá muito novo e que não tá no Brasil ainda, né? É muito difícil pras pessoas até entenderem o que é. Eu, pelo menos, dirio isso pelo que eu vejo na Tizen, né? Tem sempre alguém perguntando pra mim o que é isso. Ah, o que é o episódio de Assassin? Ah, o que é o Sentia Show? Ah, o que é isso? E muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade ou não têm, sei lá, não têm boa vontade ou não têm tempo de pesquisar a respeito e saber o que é. Então, às vezes, você escutando um podcast desse, as pessoas já entendem melhor o que é que é. É verdade. Por isso que sempre que a gente tá falando de... Sempre que a gente tá conversando aqui sobre Sentia Show ou sobre Episódio G, eu tô sempre relembrando um pouquinho do que é, genericamente o que é pras pessoas que não sabem ainda ficarem por dentro e já terão noção, entendeu? Posto isso, último comentário aqui, o do Anderson Gordinho, que houve um debate muito bacana ali com as meninas sobre a paixão ou a suposta paixão da Saori e a preferência da Saori pelo Seiya e etc. E o Anderson Gordinho comentou que seria melhor se esse tipo de paixão fosse melhor trabalhado e não fosse só o Seiya gritando Saori e a Saori gritando Seiya, entendeu? Ele comentou sobre isso. Ah, um pouquinho só. E aí, é. É. Isso é. Uma coisa que eu não concordei muito que as meninas falaram foi que isso foi... Eu não concordei com o ponto relacionado a isso, do questão Seiya, Saori e tal. É muito mais complexo do que só isso. Eu também acho. A questão da figura da Saori quanto mulher mesmo, que isso é reconhecido até pela dubladora original da Saori. A Keiko Han, ela falou várias vezes que quando ela dublava a Saori, ela pensava muito nisso, de o quanto ela ia colocar de deusa, o quanto ela ia colocar de mulher na interpretação dela. Porque ela sabia que existia uma diferença ali grande e um conflito também. Exato. O conflito entre o lado humana, mulher e o lado deusa. Assim, o relacionamento que ela tem com Seiya pode ter sido forçado e mal trabalhado no começo do mangá, até concordo. Mas ao longo da série, isso é muito mais aprofundado e bem trabalhado. O Omega faz isso aí também. Eu não concordo muito que seja tão ruim não, assim, mal feito não. Eu acho que, e ela faz esses comentários, eu também discordo um pouquinho com as meninas, mas a história do Seiya com a Saori, é claro que todos os cinco cabelos de bronze protegem a Tenny, etc. Mas dá pra você ver que o Seiya, ele faz coisas a mais, entendeu? Ele, parece que ele se sacrifica mais por ela. Se a gente lembrar, por exemplo, da luta contra o Jamian, o que ele faz, sabe? pela Saori, como ele sempre vai, como ele tá sempre, até me parece mais preocupado do que os outros. Os outros sem uma preocupação mais de dever, mas o Seiya, ele realmente tem uma coisa mais forte pela Saori. E a Saori acaba, humanamente, respondendo a isso, sabe? Então, não me parece, é desbalanceado, mas me parece que tem um motivo, entendeu? Não me parece que é só porque ela gosta dele. Parece que é porque ele, na verdade, se desforça de um jeito muito desumano por ela. E ela acaba, sabe, voltando isso pra ele. Tanto que ela não quer que ele lute, que ele quer que ele tenha uma vida para de sofrer por causa dela, que é toda a questão do proloco do céu, etc. Então, eu acho que tem uma coisinha um pouco a mais, sim. No começo, é um ponto complicado, mas aos poucos o Seiya vai sacrificando muito por ela e ela meio que acaba tendo essa relação com ele que é realmente diferente dos outros, assim, tá? E aí, eu acho até que é interessante, assim, ter essa coisa mais humana entre os dois, ao invés de ser algo mais dever com o cinco, assim, sabe? Sei lá, é a minha opinião. Acho que dá um sal, assim. Eu acho que Seiya, ele luta por Atena e por Saori. Os outros se deslimitam, acho que só Atena mesmo, entendeu? É verdade, exato. Por isso que tem esse diferencial. É, exatamente, exatamente. Em Ômega, em Ômega, há essa rachadura, assim, clara. Exato. Há um momento em que ele chega e diz assim, eu não tô mais lutando aqui pela Atena, eu tô aqui... Exatamente. Na luta contra o Titã. É o mesmo disto que é do filme, entendeu? É, exatamente, que é maravilhoso. Já fazendo spoiler de novo pra quem não assistiu Atena ainda, tem um momento da luta que o Seiya é bem pontual, assim, acabou. Que pra mim, ó, eu sou aqui um... Eu tô lutando, você tá lutando pela sua, eu tô lutando pela minha. O negócio é, entendeu? Exatamente. A batalha é de homem. A batalha é de homem. Eu gosto muito quando é pro pessoal, cara, é muito bacana. E assim, eu concordo com as meninas que do ponto de vista da Saori enquanto deusa, né, ela não deveria realmente ter preferido isso porque ela deveria ajudar todo mundo, né, porque ela é a deusa da confraria. Mas há essa metade humana dela que eu acho legal que a série não... não silencie, sabe? Eu acho legal que explore mesmo. E aí, de repente, ela tem realmente uma preferência pro Seiya. Porque cria esse debate, esse dilema. Pô, mas você não é deusa? Você é deusa ou você é humana? Entendeu? Que é o grande debate que eu, pelo menos, acho que é legal de ser de Seiya. Que, por algum céu, deveria começar algo e cortaram a parada. Fechou, senhores? Acabaram os comentários. Eita, gota. Foi mesmo. Terminou? Você tá vendo só? E aí que eu vou deixar um convite, aproveitando aqui a presença do Rafael, nosso ouvinte. Oi. Vou deixar um convite para as demais ouvintes, porque a gente quer fazer outro podcast com ouvintes. Aí a coisa vai ser um pouquinho diferente. Como é que ela vai ser? A gente vai funcionar aqui, Brunão e Alan, e as meninas provavelmente vão estar junto com a gente também. A gente vai ser um balcão de informação, Rafael. Você tem uma dúvida do universo inteiro de Seiya, você traz pra gente que a gente vai resolver e vai ser cânone. É, hein? Tá, gota. Entendeu? Então vai ser isso aí. Você já pensa na sua dúvida. É uma dúvida, então escolha bem. Você pode perguntar, ah, fulano gosta de fulano, fulano é fraco, o que você acha daquilo? Por que o fulano tem o poder assim? Por que o wiki é daquele jeito? A gente vai resolver aqui pra você a sua dúvida. Não importa a obra, não importa o tempo, não importa o que aconteça. E dúvidas de Lost Canvas, eu bato no peito e respondo. O departamento de Lost Canvas é comigo. Sacanagem. Alan, considerações finais? Pra mim, foi muito legal, né? Mais uma vez, esse CDZ News, agora com um convidado especial. Olha aí. É, ué, obrigado. É, eu acho que a gente deve fazer isso um hábito, né? Seria legal toda a vida se a gente fizer um CDZ News, ter um ouvinte junto, seria legal, né? Exato. Vamos fazer isso, então. Sempre vamos fazer isso. Pois é, e eu, enfim, eu quero, eu tô muito, muito assim, empenhado com alguns projetos pessoais, mas eu quero muito fazer essa coisa da, de trazer mais o universo do, de Sente Ser, com essas dúvidas, e tirar dúvidas, e explorar teorias, e etc. E do que depender de mim, podem contar comigo, sempre, né? E quero também postar estados em desenvolver mais, entendeu? E sempre, e sempre dar, dar essas, procurar dar essas interpretações. Exato. Pois é, eu quero que a gente continue fazendo isso, com certeza, podem contar comigo sempre. É isso aí. Rafael, muito obrigado pela sua presença, eu estreando o CDZ News com o ouvinte. Sim, sim, obrigado a todo o pessoal que tava me escutando, eu sei que eu sou demais, mas, né? É, meu Deus do céu. E antes, eu vou dar duas palavrinhas. Vai, mas... Adorei o podcast do carnaval. Nada de carnaval, porque aqui em Recife não tem isso que tem lá. Mas eu adorei, adorei, me diverti bastante. E, dando uma indireta, bem direta... Ai, 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 ai. Olha, quando lançar o filme Guerra Civil, eu queria que vocês fizessem um Guerra Civil de Cavaleiro dos Odeco. Como é? Um Guerra Civil de Odeco? Montando um time de Cavaleiro de Ouro contra o outro. Ok, tá anotado. A gente vai dar um jeito aí. E cadê o Brunão? O grande mestre, o Corcel do Saber. Cadê ele? O Corcel do Saber. O Corcel do Saber. Muito obrigado pela sua presença, etc, e blá, 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 blá. Certo? Certo, Rafael, é isso aí, perfeito. Brunão, considerações finais, bicho. E o último comentário, esse lance do Seiya, sim. Eu acho que o Curumada perdeu a chance muito grande na saga de Poseidon. Ele podia ter feito o Seiya, ter visto o Júlio lá pedindo a Saori em casamento pra colocar o Seiya numa mesa de bar, tomando cachaça, até ficar doido pra esquecer. Esquecendo os problemas. É que a Saori não contou pra ele, ela é esperta, né? O Curumada perdeu, perdeu a chance. É, perdeu, perdeu. Excelente, senhores. Muito obrigado pelo CDZ News. Foi maravilhoso. E vejo vocês na próxima. E, lasco. Tchau, tchau. Ah, 明日の空はBlue どんな夢も信じれば叶うよ Ah, 心にしみるBlue 永遠の輝き É, tem só um pequeno, mais uma pequena coisa, Chará Só um recado pros queridos ouvintes Pra vocês que tiram uma horinha, duas horinhas por semana Pra ouvir esse nosso pequeno podcast aqui Um beijo enorme pra vocês As mensagens que vocês deixam pra gente lá na comuna do Facebook Elas são... chegam a ser tocantes E a gente sabe que é difícil tirar uma, duas horas por semana Pra ouvir assim, porque a vida é um furacão, né? Cheio de obrigação, etc Então, um beijo muito grande pra vocês Eu amo vocês todos A gente grava também É movido por esse carinho também Esse feedback que a gente recebe É sempre legal